Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. Enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a ActiveTrades para fazer isso, e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Eu tenho que afastar o microfone agora quando eu falo, fala, meu jovem, eu aprendi. Porque eu não me assisto, né? Aí, esses dias eu fui me assistir e, cara, dá um berro, né? Não sei como é que você aguenta me ouvir, mas acho que você pula nessa parte, né? Então, só precisa pular, mas não que eu já aprendi. Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil. É o melhor disparado, não adianta chorar. Tem uns amigos aí que tem um podcast aí do mercado financeiro. São bons, são bons, são bons, mas é difícil bater nós. Mas vamos lá. Meu jovem, se você não se inscreveu no canal, clica aqui no botão, inscreva-se, deixa o seu like e ativa também o sininho aqui, as notificações, para você receber notificações de episódios novos e dos cortes também, que agora você viu que os cortes estão saindo aqui no YouTube, né? Então, presta atenção, ativa o sininho para ser notificado, beleza? Hoje o nosso convidado, tem história, hein? Nossa, tem história pra caramba. Você já parou para pensar que dentro de toda corretora, né? Provavelmente tem um trader que cuida de outros traders. Fala, como assim? Tipo, um cuidador? É bem um cuidador. Mas sabe aquele cara que às vezes fica na mesa? Aquele cara que fica na assessoria trader, por exemplo, né? E ele consegue ali, tipo, saber que você está quebrando, por exemplo, ou que você está desesperado, às vezes você está mal e precisa desabafar com alguém, porque se você contar para a sua esposa ou para o seu marido, o divórcio rola e você liga. Fala, cara, me ajuda aqui. O nosso convidado hoje é esse cara. E tem história pra cacete, tá? E desde mão, de antemão, né? Eu quero agradecer já a presença dele, agradecer ele por ter aceitado o convite de ter vindo aqui. É um cara que já estava na lista, diz ele que eu não ia chamar ele, etc e tal. Eu tenho que mostrar a lista pra ele aqui, inclusive. Até a data que eu coloquei cada nome. Sem mais delongas, Kai Scott. Muito obrigado, cara, por estar aqui hoje, por ter vindo. Pra gente trocar essa prosa boa. Obrigado você, né? Falei, e aí, Vascão? Estou em São Paulo? Vamos gravar? Foi quase com a intimada, né, meu? Obrigado você. Tem que aproveitar, pô. Não, eu lembro, pô, que parabéns pelo podcast. Tenho gostado muito. Vejo você, a felicidade que você tem de fazer isso. É uma paixão nossa, é o mercado, as pessoas que têm sentado nessa cadeira. É uma honra estar aqui, é uma honra estar falando de mercado, desenvolvendo o mercado financeiro no Brasil, que eu acredito que ele só está começando, principalmente no day trading, junto com você, junto com todos os nossos colegas que sentam aqui. Eu acho que a gente poder transformar e edificar a vida das pessoas através do mercado, com conhecimento, técnica e tudo que a gente vem fazendo, é uma honra. Então, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Tamo junto. Valeu. Ô, escoteiro, cara, você, puta, né, a gente conversando aqui nos bastidores, inclusive, hoje vai ser o primeiro episódio que tem bastidor, tá? Eu gravei, inclusive, a nossa conversa de bastidor e tal, né? Vocês vão ver que é muito legal, porque tem coisa que a gente fala lá que a gente não fala aqui no episódio. Ou porque a gente esquece, porque já conversou, que é um problema, inclusive, né? Ou porque a gente acha que não está gravando. Ou porque a gente acha que não está gravando. Ah, então, vai sair bastidor, beleza? Cara, eu sei assim, a gente conversando aqui, inclusive, você falou que tem informação, está em teologia, né? Como é que você caiu no mercado, velho? Como é que você veio parar no mercado financeiro? Cara, que doideira, né, Vasco? Acho que o mercado, eu sempre tive uma vontade na minha vida, a vontade de vencer. Acho que, para falar um pouquinho quem é o Scott, o Scott nasceu num ambiente, né? Meus pais se separaram logo muito cedo e eu fui criado praticamente como meu avô materno. E esse meu avô é um cara muito leigo, um cara que lia um livro num dia e compartilhava comigo, então esse meu hábito de leitura veio muito por causa dele. Minha paixão no mercado financeiro ali também por ele, né? Porque ali em 2007, 2008, o mercado voando naquela época, ele mostrava o jornal e a gente tomava nota dos preços das ações. E então ele colocou esse insight, deixou ali essa semente na minha vida. Ficou ali. E aí, poxa, eu morava na cidade de Santo Antônio de Posse, cidade de 20 mil habitantes, cidade do Neto, né? O comentarista da Bunch ali, estudei com alguns irmãos dele. O homem tem irmão para dar com pau. Fala assim, ah, Santo Antônio, sou irmão do Neto, sou primo do Neto, sou alguma coisa, alguém é alguma coisa do Neto naquela cidade lá. Então, enfim, é um grande comunicador hoje, sou um fãzaço do Neto, enfim. Então, morei. E esse meu avô era um cara que, um cara muito culto, que eu, na verdade, eu vivi uma reversão. Meu avô era um cara que foi muito rico. Porém, eu peguei a reversão dessa tendência aqui. Então, no momento que ele estava deixando ser rico, começou a quebrar. Aí ele faliu. E quando ele faliu, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. Morava em Arujá, onde que meu pai mora, minha família mora ali em Arujá hoje. E aí eu tive, eu, minha mãe, meu avô, meu avô ficou envergonhado e a gente se mudou para Santo Antônio de Posse. Meu avô era uma pessoa, minha avó era uma pessoa, uma figura meio que pública na cidade, Enfim, até Arujá tem algumas ruas que são familiares meus lá, enfim. E aí eu vivi essa decadência financeira na família. Enfim, então, mesmo assim, eu lembro de ter vivido muito bem um momento e vi eu perdendo tudo aquilo. Então, poxa, casa boa, carro, comida e pá, pá, pá. Eu me lembro da gente ficar alguns anos sem carro em casa. Então, eu sempre, eu tive uma vontade de vencer. Por quê? Eu tive o privilégio de morar numa cidade, onde a gente tinha um clube na cidade muito forte. E além disso, a prefeitura da cidade no esporte é muito forte. Então, vôlei, handball, basquete, futebol, tudo. A gente jogou, todo mundo, se você morasse lá, todo mundo ia jogar de tudo. Então, esse espírito competitivo foi gerado ali. Ótimo. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu queria trabalhar e eu queria ser alguém. E ali em 2007, eu faço um curso em AutoCAD. Meu pai era engenheiro e eu queria falar, meu pai falou, ó, faz um curso de AutoCAD e vem ser projetista comigo. Então, eu fiz um curso de AutoCAD e meu pai falou, ó, então, tentei arrumar emprego na cidade, numa fábrica de carrinho de supermercado. Não consegui na época. Ia ser um cara de chão de fábrica, assim, não tinha aquilo. Você tinha quantos anos nessa época? Eu já tinha 18. Tá. 18 para 19 anos ali, me arrumei. Tenho até uma fábrica de caçamba, de caminhão, que é bem famosa na cidade também. Meio que nada. Só que minha mãe sempre me incentivou, sempre estudar e etc. Nessa época ali, eu já tinha feito um seminário teológico nessa época ali. Até 18 eu já tinha, já conhecia muito bem. O cara de uma igreja muito, né, um seminário batista ali. Então, cara, você aprende de tudo ali. Foi uma grande escola. Então, e aí eu fui querer. Aí meu pai falou, vem pra cá e trabalha comigo. Vem trabalhar comigo aqui no meu escritório. Meu pai já estava melhor financeiramente. E eu cheguei em Arujá, com meus 19 anos. Tá bom, vou trabalhar com meu pai. Cheguei no escritório do meu pai e meu pai falou assim, ó, você não vai trabalhar comigo não. Deu uma pasta pra mim, um currículo, me deu 50 reais e falou assim, vai procurar emprego. Queria matar meu pai. Caralho. Queria matar. Falei, que velho do... Né? Pô, meu. Me falou que eu saí lá da minha mãe, deixei minha mãe lá em Santo Antônio de Pós. Vim para Arujá, deixei tudo, larguei tudo. Vim trabalhar aqui contigo pra ficar na boa, trabalhar no ar-condicionado. Pô, peguei o ônibus, fui pra Guarulhos, fui no shopping lá. Distribuí currículo. No outro dia, cara, eu estava trabalhando numa copiadora, que era onde eu estava tirando a cópia do meu currículo. Me chamaram pra trabalhar, fiquei lá. Enfim, e aí nesse tempo comecei depois, pô, batalhando, lutando, fazendo cursinho. Nesse meu primeiro emprego, aí o meu pai falou assim pra mim, você vai ter que fazer cursinho pra vestibular. Eu tinha passado na FGV antes. Aí eu falei, pô, pai, meu pai queria que eu fosse engenheiro civil, eu não queria ser engenheiro civil. Tá. Não curtia, eu queria ADM, publicidade, economia, sabe? Eu sempre quis isso, porque eu já, eu tinha a pegada do mercado financeiro, eu queria isso. E aí, bom, beleza, meu pai vai pagar meu cursinho. Aí, beleza, meu primeiro salário. Meu pai falou assim, não, não, vou pagar seu cursinho, nem seu ônibus. Eu ganhava 550 reais. Então eu tinha que sair de Arujá, pegar meu ônibus, ir lá pra Guarulhos, fazer o cursinho à noite e voltar. E aí tinha dia, Vasco, e aí eu trago aqui já um paralelo pro trade, foi onde eu dou valor pelo dinheiro. Porque eu ia pegar o ônibus ali na Praça de Retúlio Vargas, ali em Guarulhos. E tinha uma padaria atrás. E tinha dia que eu tinha que escolher se eu pegasse, se eu pegava o ônibus ou comprava uma coxinha. Putz. Tipo, era, sei lá, 4 reais, 5 reais, 3 reais, não lembro o valor que era assim. Mas muitas vezes isso era porque eu tinha que pagar meu cursinho, que valia uns 300, 400 reais, mais meu ônibus. Então, é claro que, pô, ninguém me deixou passar necessidade, aí eu ia chegar na minha avó, chegava na minha tia, no meu tio. Chegava aqui, me arruma aí que eu preciso comer no cursinho. É claro que meu pai também me ajudava em algum momento. Só que eu dei valor por isso. E aí, depois eu fui namorar uma menina que era muito rica. Comecei, né, a mina tinha grana, a família grana. E eu falei, eu quero casar com ela. Com ela. Falei, tá, mas pra eu morar nesse condomínio aqui, construir uma casa, um terreno. Cara, acho que dá um milhão de reais. Aí, pergunto, isso já é 2011, 2010, 2011. Falo, como que eu faço um milhão de reais? Aí eu fui ler o primeiro livro ali, do Gustavo Cerbasi, novamente. Investimentos Inteligentes, foi minha base toda. E ali eu comecei a investir, comecei a fazer vários cursos naquela época que a B3 tinha... Hoje é B3 Educação, mas era BMF Bovespa Educação, alguma coisa assim. Eu fui fazendo vários cursos. Eu fiz meu primeiro curso na Bolsa lá em 2012. Era muito caro os cursos nessa época. Acho que cinco mil reais hoje, acho que já é muito dinheiro, mas naquela época era muito mais ainda. Era cinco pau o curso ali? Não, não, tinha alguns cursos de BMF ali que eram uns três pau e pouco, assim, um curso de análise técnica que era mais ou menos isso. E aí tinha uns cursos ali presenciais, ali já tinha algumas coisas do Stormer, do Márcio Noronha, etc. Era uma grana, assim, eu não, não, né, era perto de três, quatro, cinco pau, assim, era essa grana, eu não tinha essa grana. Então, a Bolsa fazendo seus cursos gratuitos, eu comecei ali. Então, tudo que tinha na Bolsa gratuita eu ia, eu ia, eu ia. E aí fui e comecei a estudar, cara, e aí não parei até hoje. Então, cara, eu surgí daí e aí foi, é claro que essa pergunta, como que eu vou ter um milhão de reais, né? Então, através disso, eu li tudo isso e comecei. E aí, é claro, pô, fiz conta? Na poupança, quanto tempo vai demorar pra ter? Tá. A conta não fecha. Opa, no Tesouro, na época, Tesouro, pô, beleza. Chegou a pagar 17,25, pô, a grana, beleza, acho que dá, que dá. E aí, claro, pô, como que eu vou conseguir ter um percentual a mais do CDI renda variável? E aí, picou, já esquece. E aí, a gente tá aqui até agora. E fora que tinha que aumentar a base de cálculo também, né, Pabllo? Né? Tipo, 17% de nada não é muita coisa, né? 17% de nada não é muito. E aí, também, nessa mesma fase, eu li um livro do Napoleão Hill, Leia do Triunfo. Trabalhava nessa, sabe, uma época, eu já trabalhei. Você é aquele, o Biterinha? As 16 Leis do Sucesso, Leia do Triunfo, 16 do mesmo livro, li isso. Nessa fase, eu já fazia faculdade, né, eu fiz publicidade na FMU, e aí eu trabalhava na Paulista, morava em Erujá, e aí era na Brigadeiro Lisantória a faculdade. Descia da Paulista, ali mais ou menos perto do, esqueci onde que é, no SESI, ali perto do Objetivo Tamandaré, e aí ia até a Brigadeiro Lisantória, ia a pé. Depois, voltava à noite. Então, nessa época, eu chegava em casa uma hora da manhã, acordava quatro, meia, cinco. Eu falei, não quero essa vida, não. Eu era CLT, trabalhava numa agência de turismo corporativo, e já era um cara comercial. Então, assim, foi nessa fase, eu não quero essa vida, tá? Essas duas coisas que vêm na mesma época. E aí, a gente vem e começa, claro, eu quero... E aí, nessa época, eu peço as contas, falo, não quero mais trabalhar mais pra mim, vou trabalhar, vou ser dono do meu próprio nariz, e me torno representante comercial. E aí, quando eu vou pro concreto e aço, aí eu fui representante comercial por quase dez anos, que foi a minha fase. E aí, eu fui um cara do concreto e aço, que minha família toda é da construção civil, né? Então, meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas não queria ser engenheiro, não queria... E continua ainda, sua família ainda tá toda no segmento de construção civil? Meu pai é engenheiro civil, tem uma fábrica de calpão pré-moldado, toca isso aí bem. Meu avô, materno, tinha uma pedreira nessa época ali, depois. Meu avô, meu avô paterno, era engenheiro agrimensor, tabulou na FEPASA, essas linhas de ferro, tudo. Então, assim, tá no DNA. Então, é isso. Seu primeiro emprego como, tipo assim, como institucional foi na XP, né? Mas aí, tem um ponto muito importante, por exemplo, tem muita gente que já me perguntou, falou, cara, como é que eu faço pra entrar numa empresa dessa, por exemplo? Como é que você entrou? Cara, uma coisa muito interessante, eu já operava, daí nessa época, como representante comercial, teve uma época ali, 2014, 2015, 2016, eu ganhei muita grana, ganhava nessa época aí uma boa grana, como representante comercial, fiz grandes obras, então ganhei uma grana boa, e eu tinha tempo. Por quê? Das cinco da manhã até umas oito, oito e meia, no concreto especificamente, é a hora que você manda os concretos embora, e aí depois você tem o tempo das oito e meia meio-dia, meio-dia é a hora que você começa a fazer o que a gente chama de segunda viagem. Então, essa rotina logística, eu ficava livre. E eu era um cara que, como era representante comercial, eu vivia o home office, então essa época era a hora que eu ia operar. Então, e aí depois, isso com o tempo, quando foi 2019, começou esse boom de pessoa física no mercado. Até então, né, até a minha avó fala, fala assim, meu, eu achava que você só jogava videogame, né, e aí ela riu, hoje, o seu videogame virou seu trabalho, onde você sustenta a sua família, etc. Porque ela via os gráficos lá, um monte de monitor, não entendia nada, né, e aí brigava comigo, desligava disjuntor, cara, tinha de tudo. E aí começou com esses grupos no WhatsApp, da galera, um boom de gente entrando, cara, e criou um grupo, chegava, passava o cara, o cara do Uber falava que estava no mercado financeiro, a gente adicionava num grupo lá, esse grupo chegou a ter 250 pessoas. E lá tinha dúvida de todo tipo. O que é um BTC? O que é um termo? O que é uma opção? Cara, como eu fico vendido? O que é ficar vendido? Que livro que eu leio? O que é margem de garantia? Vasco, toda dúvida. O que é uma linha de tendência? O que é uma média móvel? A gente começou, eu comecei, aí eu respondi a todo mundo. Só que, cara, entrou uma galera. E aí um dia eu cheguei nesse... A gente tinha até gente que era da Rico, corretora nessa época. Que é um amigo meu, é o Lucas Ávila. E ele via eu respondendo. E além disso, aí depois abriu um dia lá, tem um cara que eu devo muito a ele, que chama Ronald Gomes. Ele é um cara que é ali da Febracis, ali do Paulo Vieira, que escreveu o Poder da Ação, que é um baita de um coach. Um dia ele falou assim, fez uma lista no grupo, quem quer fazer curso com o Scott? Cheguei, abri um dia à tarde, tinha uma lista lá com 70 pessoas. Aí eu falei, peraí, o que é isso aqui? Eu não faço curso nenhum. Aí eu fui rolar, quem que começou com isso aqui, né? Fui lá rolando as conversas pra baixo. Cheguei, foi o Ronald. Eu chamei ele, eu falei, irmão, você tá maluco? O que você fez? O que você quer que eu faça o curso? Scott, você salvou minha vida. E aí ele tava, uma época tava vendido em NIRB, que ele leu um relatório, e aí ele ligou na corretora, o cara não explicou pra ele direito e falou que ele podia quebrar. E ele ficou desesperado. E aí eu lembro num dia, ele me ligou num sábado, eu falei, tá, qual a sua posição? Você tá vendido aonde? Tá, beleza, quanto você tem de financeiro? Bom, até aqui tudo bem se você perder? Cara, o stop tá aqui. E eu fui ajudando ele a conduzir o trade. Fui ajudando. Ele ganhou grana. E por isso, por isso, quando ele não tinha conhecimento nenhum, eu falei, calma, cara, você não vai quebrar não. Mas o que pode acontecer, você vai perder até X aqui, e é claro que ele poderia quebrar mais, assim, no financeiro, a garantia que ele tinha, Vasco, não ia nem fazer cósseco. Então, assim, o cara explicou mal, ele ficou desesperado, até se falava com a mulher ou não. E aí ele falou, cara, você precisa compartilhar o seu conhecimento com as pessoas. Ensinar isso. Isso. E aí eu fui e fiz uma primeira turma. Não quis nem cobrar, cobrou um preço simbólico na época. E nessa época eu fiquei mega nervoso, porque eu conhecia a maioria das pessoas ali e só tinha. E aí tinha o Lucas, que era da Rico, tinha uma galera toda, tudo tipo, pós-graduação, doutorado, uma galera, tipo, diretor de empresa. Eu fiquei nervoso. Falei aqui, que eu vou ensinar pra essa galera. E aí eu fiz o primeiro curso. E aí depois a gente começou. A galera, ô Scott, vamos estar no dia a dia, num Zoom, operando e tal. E aí a gente comecei a operar junto no Zoom com essa galera. Não cobrava nada por sala, etc. E um dia, e aí eu não sabia. Tudo que eu fazia, postava bolha, mostrava assim, tipo, um trade, um stakes, tudo que eu falava sobre, o Lucas ficava printando e mandava pro Laio Santos. O Laio Santos foi o cara que era head da Rico, na época. E aí um dia ele e o Cauê Duarte, que você conheceu o Cauê também, que tá na Rashdex hoje. Conheci. Falou, cara, eu quero que você venha pra cá. Cara, só que eu sempre desejei tá na XP. Lá atrás eu falei, cara, eu quero tá aqui, quero tá com esses caras, quero sentar com o Giba, quero tá com o André Moraes, quero tá com o Indec, quero aprender com esses caras, quero tá nesse dia a dia. Eu sempre, tipo assim, sabe quando você tem um horizonte e fala, eu quero tá lá? Chega lá e eu falei, tá, beleza. E nessa época eu já morava no Rio. Minha vida tinha mudado. Eu fui trader full time de 2017, 18 até 2021. Deixei de ser representante, até tinha ali um cliente ou outro, porque eu tava cansado que às vezes eu começava a vender demais, começava a ganhar muito, o cara queria abaixar minha comissão, atrasava pagamento, enfim, era horrível, sabe? Aí tem uma época eu tinha uma graninha, eu falava, cara, vou ficar aqui. Cara, não tinha uma conta grande, não tinha despesa, nunca fui um cara que tive muito dinheiro, nada disso. Sempre fui uma pessoa normal, assim, não fui milionário, nada disso. E aí, cara, veio a proposta, né? Com o Cauê, ele falou, cara, quero que você construa uma assessoria trader aqui. Falei, cara, o que você quer fazer? Aí o Laio falou assim, cara, você tem pista pra fazer o que você quiser. Pensa o seguinte, tudo que você sonha a respeito de mercado, sobre trading, você tem um cheque em branco. Pode fazer, o que você imaginar? Então, assim, e aí ele me fez a pergunta, só que venha com a seguinte cabeça, ideia. O que você gostaria de receber, de acesso, conteúdo, ideia, tudo, quando você começou? E aí, cara, o que você, Vasco, gostaria de ter recebido quando você começou no mercado financeiro? Cara, conhecimento, proximidade e que minha solidão não fosse a mesma que ela foi no início. Poxa, eu fiquei de 2011 até 2019 sem conhecer pessoalmente ninguém no mercado financeiro. Tinha ali algumas redes que a gente, pô, via ali, conversava na internet, mas pessoalmente não conhecia ninguém. Então, aí eu vim pra cá e aí na época, pô, Scott, mas você tava operando full time. Como é que você tava ganhando grana, não tava ganhando grana? Eu tava ganhando dinheiro. Até eu me mudar pro Rio. Quando eu mudei pro Rio, meu custo fixo mudou 10 vezes. Aumentou 10 vezes. E aí, pelo capital que eu tinha pra operar mais do que eu precisava fazer, eu precisava me expor demais. E aí já começou a não ser tão saudável. E o que eu tinha ali não era suficiente. E aí não era certo. Porque assim, eu ia quebrar. Eu ia quebrar. Então, cara, morava em Ipanema, pô, vidão de carioca total. O melhor lugar, acho que pra um trader morar é no Rio de Janeiro, na zona sul ou na barra. Porque, pô, você bate meta. Ela, às vezes, era 9h45, eu tava no aeropuador. Olha pra janela ou desce pra praia. Tava no aeropuador, velho. Era 9h45 eu tava. E aí quando tava aqui em Arujá? Era 9h45, batia meta, eu ia falar com quem? Não, nada. Todo mundo trabalhando, ninguém nem tinha falado nenhum. Falar boa tarde, bom dia, você ia sair de chinelo e bermuda, alguém queria te matar. Pra praça da igreja, tomar um sorvete. É, acho que era melhor ir pro confessionário lá, falar com o padre, sei lá, alguma coisa do tipo, mas... E aí foi isso, Vasco. Aí, pô, fiz uma conta na época. E aí, foi muito engraçado que um mês antes, em abril de 2021, eu entrei em maio de 2021, foi um dos melhores meses no day trading pra mim. Na época, eu pensei, falei, não vou. Aí, fiquei balançado, né? Falei, cara, eu vou. E aí, foi muito bom, tô lá desde 2021. Minha segunda reunião foi com... O Cauê fez de propósito isso, né? Ele sabia que eu era fã dos caras, me coloca numa call. Roberto Endec, André Moraes, Giba, era o Evandro na época ali, os irmãos Guaes, todos os analistas que era da XP na época ali. Cara, eu lembro nesse dia que eu tremia igual o Vara Verde, assim. Fui até ajoelhei. Falei, Deus, me dá calma aqui e tal, né? Pra eu estar nessa reunião. Eu tremia, cara. Eu achava assim, porque pra mim os caras, o Vasco, era assim, pô, tipo um super-herói, né? E eu falava assim, cara, tô aqui, sabe? Então, pra mim, foi um sonho. E eu medi isso aqui, sabe? Sempre pensei em chegar lá. Então, acho que, pra mim, já é uma vitória, irmão. Porque, pô, sair lá de Santo Antônio de Posse, eu ia ser um cara que ia trabalhar, mano, numa empresa de... Uma fábrica de carrinho, uma caçamba. Ou ia ser um trabalho, um concursado, um concurso público num administrativo lá. Sim, sim. Cara, tô aqui hoje, sabe? Então, pra mim, é essa... Essa é um pouco da história até eu chegar na XP. Boa. E, assim, quando você começou lá na XP, por exemplo, você começou numa... Você já começou na mesa, trader, já foi pra mesa. Direto. Aí foi quando você começou a ter ali os primeiros contatos com o pessoal, né? Com o trader, enfim, tal, papapá. O que que mais te surpreendeu, assim, de cara? O que que você olhou e falou assim, cara... É... Isso aqui, pra mim, é uma surpresa. Tipo, em relação aos traders em si. A primeira coisa que me surpreendeu foi o escopo que ia tocar, porque eu achei que era uma coisa muito geral. Aí, quando eu fui começar a tocar o projeto, eles falaram assim, Scott, você vai tocar os maiores clientes da corretora. Eu falei, tá, mas o que que é maior? Ele falou assim, cara, são os que mais operam em volume. Na época, tipo assim, era tipo 5, 6% do market share. Tá. Do mercado. Isso, tipo, é muita coisa. Pra quem não sabe, tem corretora que não tem isso, irmão. Sim. Tem corretora que não tem 6% de market share. Hoje, o nosso time toca quase 25% de market share. Então, assim, é muita coisa. Então, a gente conhece uma das maiores personalidades no mercado. Sejam influenciadores, sejam pessoas que são desconhecidas. E aí, o que me surpreendeu foi que, na época, a gente precisava entender o comportamento de um trader vencedor e um perdedor. E, além do mais, eu queria entender as métricas gerais. E que métricas? Cara, risco retorno, taxa de acerto, tudo aquilo que a gente pensa pra fechar uma conta. E a primeira coisa que eu fiz, a gente tinha um Gustavo Melo que veio... Quando o Cauê montou um time, ele pegou um cara, que era o João Amaral, que era um cara que conhecia muito bem a corretora, já estava dentro de corretora, conhecia tudo, mas não era um cara que especificamente conhecia sobre trading. Pegou um cara de dados e um cara que respira trading. Pô, deu certo. O João sabia caminhar, fazer acontecer com quem fala, com quem resolve, com quem fala no risco, com quem fala no backup, com quem fala em tudo. Então, ele conseguia andar muito bem dentro da empresa. E um cara que entende tudo de dados, um crânio. Um crânio. E aí, eu falei, Gustavo, faz o seguinte, faz uma conta pra mim. Quero saber qual a taxa de acerto médio de todos os clientes. E aí, o Gustavo ia... E não ia, ia só rico. XP, rico e clear. XP, rico e clear. E nessa época ali, a gente já tinha uma troca muito boa com a Bialino. A Bialino também já era uma pessoa que olhava pras três marcas como um todo e a gente ia conversando. E ali, pela minha surpresa, a taxa de acerto média de todos os traders é de 51%. Achei que era menor. O que eu quero dizer com isso? Cara, basicamente, todo mundo tem uma certa técnica. Se esses caras acertam 51%, como é que eles estão quebrando, né? Como é que o cara consegue perder 100% se ele acerta 51%? É isso. Então, pô, basicamente o pessoal já tem uma técnica hoje. Eu acho que o mercado está amadurecendo. Os traders estão amadurecendo. Eu acho que a gente vai viver... A gente pode mudar muito essa estatística. Ah, 10% ganham dinheiro, somente 10% sobrevivem. Eu acho que esse número pode mudar. Por que eu acho? Não é porque eu estou achando a minha cabeça o que eu sonho. Porque a gente sabe o trabalho que a gente vem fazendo e a gente sabe o que a gente vem mudando nos traders que estão próximos da gente. Qual é esse número? Cara, eu já cheguei a ter uma base com 35% dos clientes ganhando dinheiro, cara. Então, assim, não é ganhando mil reais, 10 mil reais. Esses caras, quando ganham, é muita grana. É uma grana, assim, de CEO de empresa listada. Então, essa foi a primeira. A segunda foi entender que das nove ao meio-dia, 72% dos dias, as pessoas ganham o net total, a posição, a soma financeira de todas as 72% dos dias é positiva. Cara, perfeito. E aí eu fico assustado. Por que? Pô, beleza. Em 72% dos dias, das nove ao meio-dia é positivo? Tá, né? Esse risco aqui, por exemplo. Mas é o que acontece, Vasco? Pô, é o que aconteceu. Esse dado geral é, na verdade, nada mais nada menos que o nosso próprio comportamento. A gente falando desses dados, taxa de acerto, risco, ganho, ganhar de manhã, perder a tarde, são coisas que a gente fazia também na nossa vida. Você fez, eu fiz. Então, não existe uma bala de prato que resolva, mas olhando esses números e tendo a convicção daquilo que eu já tinha uma ideia, mudou muita coisa. Porque eu tenho a certeza que era, poxa, e aí com isso a gente começou a criar a AIA, que é a inteligência artificial que roda na Clear. Criamos ali o Trading Data, que é o relatório específico focado ali para o trader. Então, a gente começou a desenvolver diversos produtos para que a gente melhorasse e mostrasse a dor do trader. Cara, cuidado com isso aqui. Melhora. Cara, você é um cara que tem técnica, mas falta emocional. Ou um cara que não tem técnica, então a gente trabalha. Então, hoje eu sei o que eu tenho que trabalhar em cada trader. Exatamente. Então, isso é a evolução que a gente fez no médio prazo. E essas foram as minhas maiores, assim, pô, fiquei muito surpreso com esses números. Não imaginava, achava que era muito pior. Ah. O pessoal ganha dinheiro à tarde? Não. Não? 98% dos dias depois do almoço, depois das duas da tarde, são negativos. 98%. Tá. Quer saber qual o risco de retorno? Qual o risco de retorno? Quando eu ganho, eu ganho um. Quando eu perco, eu perco dez. Nossa, é bom, hein? É bom pra caramba, hein? Esse é o número geral. Tá. Aí, que número que é esse? Grupo XP inteiro. Cara, isso é comportamento. E aí, dentro do nosso tamanho, eu acredito, tá, que não seja diferente no mercado. Porque a gente lida com as mesmas pessoas, comportamento, emoções e barcos. É, eu acredito, acho que essa questão do cara perder dinheiro à tarde, né? Igual você tá falando aí que a maioria das pessoas dentro de um grupo gigante igual isso, né? De clear, rico, XP, enfim. É, 90%, 98%. 98%. Quanto todo mundo, né? Resumindo, né? Na média ali, perde dinheiro à tarde. Eu acho que são duas coisas, né? É, primeiro, uma questão de cansaço. Normalmente, o trailer que tá, a maioria que tá operando à tarde, não é aquele cara que fala, ah, não, é porque eu só tenho à tarde pra operar. A maioria é aquele cara que já começou às 8 da manhã. Ele levantou às 8 pra fazer o estudo dele, pra tomar o café da manhã dele. Ou, às vezes, levantou às 5, às 6, seja lá o horário que o cara levanta, né? Então, ele emenda, né? A manhã, etc. Enfim, aí ele chega à tarde, ele já tá esgotado. Nem toma banho. Ele já tá esgotado emocionalmente, né? E tem aqueles também que, assim, né? Que, bem que, normalmente, o cara, quando vai operar à tarde, é porque a trombe entrou de manhã, né? E aí, o cara vai recuperar, ou ele tá ansioso, ele não fez nada de manhã, o movimento inteiro foi, ele fala, ah, à tarde vai dar alguma coisa. E aí, ele fica com aquele fomo, querendo operar à tarde, né? Ou ele não tem o que fazer. Exatamente, exatamente. Ele não tem o que fazer. Sabe aquele, ele fala assim, pô, ganhei mil. Tá ganhando mil. Exatamente. Deixa eu dar uma olhadinha. Já fez isso, Vasco? Deixa eu sojar demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui à tarde. Deixa eu só ver. Dá uma boletadinha ali, rau. Aí, você vai e perdeu 500. Aí, você fala assim, opa, na hora que você vê, já tá 10 pra trás. Delícia, é. Eu já fiz isso. Maravidoso. Eu lembro de um diaf. Todo trader já fez isso, cara. Todo trader já fez isso. E acho que o segundo motivo bem ruim é que, assim, o mercado muda muito no período da tarde, normalmente, né? Volume diminui, né? Tipo, quem tinha que fazer alguma coisa ali, na maioria das vezes, já fez. Tudo bem que, alguns dias à tarde, a gente tem uns movimentos legais, né? Sim, sim. Ontem no dólar, por exemplo, foi o melhor movimento do dia. E tu olha e fala, caramba e tal. Mas, assim, puta, é o quê? Cinco no mês? Três no mês? Dois dias no mês? É isso aí, talvez. Entendeu? 10%, né? Então, é um negócio que não compensa você correr o risco, né? E, assim, o que te surpreendeu foi que 51% dos traders ganhavam dinheiro. E quer dizer, 51% era a taxa de acerto. 51% era a taxa de acerto. E o que você viu que você olhou e falou assim, e isso eu já imaginava? De cara, se você bateu e falou, cara, isso aqui eu... Cara, assim, eu não tenho algo pra te dizer, mas o que eu imaginava é que as pessoas não tinham conhecimento técnico profundo. Tá. E você confirmou isso? Eu achava que, assim, um conhecimento técnico da maioria era melhor. Tá. É muito baixo. É baixo. Muito baixo, baixo. Isso me assusta. Tá. A pessoa não estuda. Não. Não. Um dia eu tava fazendo... A gente tem uma rotina semanal que... Você até participou já com a gente falando do Trade System do Vasco, né? Método Mamed, já falou um pouquinho com a gente lá. Você já participou, lembra? Que é exclusivo pra cliente. Um dia eu perguntei, a gente tava com mais de 100 pessoas lá. Falei assim, turma, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Começaram a me fazer umas perguntas muito tipo assim, cara, não é possível que você tá me perguntando isso. Entendeu? Aí eu falei, qual de vocês aqui, que livro de análise técnica vocês leram de capa a capa? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Não leu. Ninguém leu. Aí eu dei um tapão na mesa, eu fiquei puto lá, assim, são caras que já me conhecem, são amigos, cara, assim. Pessoas que eu convivo nesse tempo todo. Falei, mãe, ó, vocês estão de brincadeira comigo, né? Fiquei, não é possível que vocês querem ser cirurgião sem ter cursado de medicina. É impossível isso aqui dar certo. Então, isso eu não imaginava, tá? Porque eu sou de um cara que, assim, meu, meu avô materno, eu ia fazer trabalho na escola, não tinha, ou você ia pra Lan House ou você ia pra Barça, velho. Entendeu? Então, tinha que pegar a Barça lá, pegar o primeiro, que era exclusivo lá, que você ia achar o tema, aí você ia achar em qual Barça você tava falando daquilo lá e ia escrever na mão. Não era imprimir, copiar, igual que todo mundo faz no chat hoje aí. Então, assim, eu sou da cultura que eu quero saber o que tá no livro. Eu quero saber o que tá na base. Cara, eu sou seu fã porque você também é desse. Mas, então, e tenho meu respeito muito por isso. Então, isso pra mim é uma missão que até falei esses dias com o Kling, nosso amigo. Falei, Kling, e aí, cara? Né? Pô, o cara fala de opção. O cara tem que ler. O cara tem que estudar. O cara tem que entender matemática. O cara tem que saber, no mínimo, mais ou menos, o Excel pra fazer alguma fórmula, alguma coisa ali. E aí, eu falei, Kling. Ele falou, pra mim, é pior ainda, Scott. E é fato. E aí, sim, eu fico com uma pergunta que eu tenho todos os dias. Como eu vou mudar isso? Como eu e você vamos mudar tudo isso? Eu acho que, trazendo um podcast, eu acho que é um caminho. Sim. O YouTube é um outro caminho. Só que eu não vou ter uma base sólida. Sim. Eu vou ser sempre, vou estar sempre dependendo do conhecimento de uma pessoa que se dedicou. Sim. Não exclusivamente do meu conhecimento, do meu intelecto, pra me desenvolver uma técnica suficiente pra operar bem e pensar muito bem a respeito do mercado. É a famosa muleta, né? Você sempre vai ter alguma coisa de muleta. Você não vai andar sozinho. Hora e volta e meia você tá muletando em alguém. Né? Em alguma coisa. Não que a gente não mulete, né? Sim. Mas, por exemplo, você vai muletar com esse termo aqui, que basicamente você vai consumir conteúdo de gente que vai te agregar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você também tem os seus próprios estudos. Você tá fazendo um estudo ali de outro tema que seja em paralelo. Você tá lendo um livro, enfim. É só um detalhe. Pra quem não sabe o que é Barça, é a mulher do Barsi. E o Scott consultava ela, enfim. A dona Barsi lá. Não vai falar se não teve uma Barsinha lá. Tô brincando, gente. Barsa era uma ciclopédia que o pessoal passava nas escolas vendendo. De casa em casa. Gigante. Era puta. Sabe quem vende a ciclopédia? O Charlão. O Charles Nader. É? Ele vendeu a ciclopédia. Ele era vendedor de ciclopédia, velho. Ou seja, é por isso que ele foi virar trade. Porque acabou, ninguém mais comprava a ciclopédia e falou, vou ter que cooperar, velho. E essa piadinha da Barça foi boa. Fala aí. Ô, editor, dá pra virar um corte aí, velho. É boa pra caralho, hein? É ruim. Cacete. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Quinta série chegou. Não, chegou. Fecho. Cheguei. Cara, aí é o seguinte. A gente falando dessa questão de estudo e tal, eu falei ontem pro pessoal disso. Eu confesso que tem uma coisa que eu não gosto muito de ensinar. Não gosto mesmo. Chama a onda de Hélio. E eu não gosto de ensinar. Fala, por quê? É complexo e tal? É porque assim, a galera tem dificuldade em não se enviesar por onda de Hélio. No sentido de o cara quer fazer day trade, ele tá com ciclo ali no diário e ele não consegue enxergar uma compra intraday, sendo que ele acha que tem uma onda 3 pra baixo, mas o 5 tá dando uma compra, às vezes os 2 tá dando uma compra, os 15 tá dando uma compra e ele não consegue comprar, ele não compra, né? E aí ele fica tão enviesado que ele perde o emocional e quando a venda vem, ou ele vende no momento errado ou ele deixa ela passar. Então assim, eu percebo uma dificuldade muito grande dos traders em conseguir se familiarizar com ondas de Hélio durante o pregão, com o pregão em movimento, né? Porque é aquilo. O livro, o gráfico tá parado. No estudo ali que você tá fazendo, etc, enfim, tá? Você conseguiu aquela Hélio, não sei o quê e tal do dia anterior, o gráfico tá parado. Quando dá o play, o mundo é outro. É isso. É outro mundo. Não adianta. É outro mundo, né? E além de ter muita regra, o pessoal, a gente começa pelo básico, por exemplo, ontem foi a segunda aula que eu fui dar de ondas de Hélio, tipo, já é mais densa. A primeira, no aspecto geral, etc, e tal, a galera ficou a semana inteira falando disso no grupo, inteira, estudando e tal, e falando, nossa, você viu onda 3, foi mesmo e tal, ó, mediu, pegava Fibonacci, nossa, bateu e tal, aquela coisa maravilhosa. É o ABC, não é a CA, é a C. Isso, aí, de repente, chega um dia de pregão, igual foi sexta-feira, o último dia do payroll agora, né? Que pregão lindo. Hoje são 11 de julho. E aí, aquele candlezão do payroll, Rau, ele complicou a vida de um monte de gente, tava na contagem e tal, papapá, veio aquele e falou, puta, mas aí violou, nossa, mas e aí não é triângulo diagonal, invadiu o topo da onda 1, aí não sei o quê, não, e não é 4, nossa, vamos ter que começar a contar de novo e tal, e de repente, quando eu percebi, a galera tava fazendo o quê? Parando de prestar atenção no pregão em si pra voltar pra contar a onda. Eu falei, vocês tão fazendo errado, cara. Vocês tão fazendo errado, vocês vão tomar na cabeça. E aí começou a acontecer justamente o que eu achava que ia acontecer. E das outras vezes que eu ensinava, o pessoal começa a gostar e etc, enfim, se empolga um pouco, aí ontem foi a segunda aula. Pouco mais complexo, com regras excludentes, né? Por exemplo, como é que você identifica uma onda 3, né? Ah, puta, a onda 3, ela tem que ter pelo menos 100% da onda 1. Ela tem que ter isso, ela tem que ter aquilo, ela tem que ter, tá, tá, é isso, isso e aquilo, tá, 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 papapá, puta, sabe aquela regra que a onda 4 não pode invadir o topo da onda 1? Então, pode. Mas como assim, pode? Pode, pode. Tem uma hipótese, quando você é a formação de um triângulo diagonal. Sim. A famosa cunha descendente, entendeu? Aí você pode fazer e tal, papá, beleza. E aí você começa a passar aquele monte de regra. Aí o pessoal olha e fala assim, eu acho que minhas contagens pra trás tá tudo errado, então, porque eu vou ter que ver se essa onda 3 é 3 mesmo, vai pegar não sei o que e tal, papá, etc. Eu falei, então, gente, você tem que fazer isso fora do pregão, né? É isso. E aí eu indiquei o livro há duas semanas pro pessoal. Cara, dá gosto de ver o pessoal lendo o livro, consumindo o conteúdo na raiz, entendeu? Doutrina. Não é o que eu tô ensinando. Às vezes o cara chega pra aula ali na mentoria, né? Porque eu sempre passo um conteúdo, depois abro pergunta, a gente começa mais aquele formatão de mentoria, mas primeiro eu sempre faço conteúdo, né? E aí o cara já chega sabendo, o cara já chega com a dúvida dele, ele já chega, sabe, acompanhando. Tem uns caras, inclusive, que viram uns ET, né? Sim. Os malucos, você fala, cara, você já tá aprendendo isso aqui já, né? Enfim, e vai, embora e tal. Fica melhor que a gente até. Tem obrigação de ficar, né? Sim. Tem obrigação de ficar. Com todo mundo que eu aprendi, eu acho que eu tenho obrigação de ficar melhor que o cara. Claro. Às vezes o cara tem 60 anos, eu aprendi com ele, eu falo, cara, com 30, com 20, com X, que seja, eu tô aprendendo o que esse cara tá me passando e com 60 anos tem que estar melhor que ele. Sim. Espero eu. É, o que eu não gosto, Vasco, é, por exemplo, você colocar uma regra muito fechada. Ah, é só isso. Não. Não. É, tem até um livro do próprio, né, do Márcio Noronha que é só isso. Sim. É um livro excelente, aliás. Sim. Mas, é, é simplificar, né, eu, eu, eu sei contar, beleza, mas não conto no meu dia-a-dia, é entender. O que que me ajudou, cara, entender, Elliot, que o mercado é feito de zig-zag. Sim. Zig-zag, acabou. Como eu identifico um zig-zag, cara? Cara, mas a gente nem precisava de Elliot pra isso. Não, não precisa. Sim, também. Só que você fala assim, cara, beleza, é onda, é onda, é zig-zag, acabou. O mercado é o quê? Suporte, resistência e tendência. Acabou. É isso. Pô, e agora eu tenho a dinâmica de preço que é o zig-zag. Sim. Pronto. Sabe uma coisa que, assim, é, tem uma coisa que a gente que já tem um pouquinho, um tempinho a mais de mercado, que tá na tela todo dia, que chama feeling. Esse não tem como se ensinar. Esse leva tempo, é, tempo de tela e, e cada um tem os seus feelings, vamos assim se dizer, né, pro que, pro que gosta de fazer, pro que gosta de operar. Aí tem uma situação, é, 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 muito, muito curiosa, que, assim, que eu procuro incentivar, é, gente, concentra. Concentra na porra do candle. Concentra na formação do, mas é concentrar mesmo. Falar, mas como assim, cara? Sabe aquele candle se formando nos cinco minutos? Esteja concentrado ali no gráfico. Não é pra você ficar assim, igual um louco, mas assim, esteja concentrado. Ah, não, peraí que eu vou responder o e-mail. Cara, não faz. Pra você voltar, pra você voltar pra concentração de novo. Pra aquele estado emocional de que é uma entrada, e cliquei, e bem, entrada, etc, enfim. Ou aquele que você olha e fala assim, nossa, se fechar desse jeito aqui, papai, etc. Você precisa estar concentrado. Não adianta. Se você falar, vou responder o WhatsApp. Respondeu o WhatsApp, voltou. Cara, você vai levar alguns minutos pra entrar num estado decente de novo. Exatamente. De, 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 de concentração, enfim. Mas assim, tem uma, um tipo de análise que eu acho, cara, pra quem faz day trade, assim, na boa, é, é, que não dá nem pra ensinar direito, porque é meio óbvio, mas é, cara, acompanha a movimentação dos candles, cara, do preço. Por exemplo, você gosta lá do tal do double leg, por exemplo. Cara, o que que é um double leg? Mano, se você tá concentrado na tela, etc, você tem, ah, agora a média alinhada, tá bom, aí em cima da média e tal, papai, ele marca um fundo mais alto, aí ele deixa, ele vem caindo, de repente, martelinho pra cima, né, rodou o double leg lá direito. Apoiado em duas médias, no mínimo. Ele, ele, ele já rejeitou, ele já rejeitou, um, 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 um fundinho. Beleza, aí ele para e segura, etc, aí vem o próximo queda, por exemplo, às vezes rejeita de novo, ou um que fica paradinho lá, deixa um doji, aí o outro vem, vem caindo, querendo romper a média pra baixo, devolve, pum, deixa um candlezinho, um martelinho, um candle comprador, apoiado em duas médias de novo. Cara. Compra. É isso? Stop no fundo. Compra. Uma coisa que eu nunca falei. Aí, tipo, mede alvo e tal, mas compra. Então, mas baseado em quê? Cara, assim, se você tá acompanhando, se você tem tempo de tela, o seu inconsciente vai dizer assim, ó, rejeitou demais esse preço aí, essa porra vai subir, vai no mínimo testar a próxima resistência ali. Vai no mínimo testar a máxima do dia. Ou vai, pode até confirmar um pivô, alvo de fibra e tal, mas no mínimo ele testa essa resistência aí. Compra. Entende? Tipo. O que que eu acho que é importante, né? Uma fase da minha vida, eu deixei de acreditar na análise técnica. Por quê? Por quê? Comecei a ler muito da Modo Aram, muito fundamento, comecei a ler todas essas paradas, enfim. E aí, tipo assim, ainda não era uma fase que eu tava querendo saber tudo, sabe? Querendo saber demais, já tinha lido muito. E aí eu falei, tá, mas peraí, por que eu não acredito? Tô, tô deixando ruídos externos entrar na minha cabeça aqui. Sim. Era uma fase que eu, é aquela fase em que você, ou você vira a chave e aprende e opera, ou você para. Sim. Acho que tinha uns três, quatro anos ali de mercado já. E aí o que eu fiz? Três perguntas. Onde, quando e como? Isso aqui é o que resume a vida no trade. Onde, quando e como, Vasco? Só que se a gente quiser falar de curso, ensinar qualquer pessoa, ensinar e definir bem cada uma dessas palavras, beleza. Aí eu li um livro, que é brabo. Cara, eu conheci ele através do Flávio Lemos, porque ele cita bastante, né? Que é Bukovic, Thomas Bukovic, que é a Ciclopédia de Padrões Gráficos. Lá ele numera um ranking de padrões técnicos. Sabe o que eu fui fazer, velho? Peguei todos eles lá. Falei assim, eu vou testar todos no índice, no dólar e em Petri Vale, em bancos, no mínimo 100 vezes. Não fiz 100 vezes em ações, etc. Mas, cara, eu testei a maioria. E fui ver se de fato o ranking, a probabilidade que ele falava ali, era exatamente aquela. Cara, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu passei a crer. Tem até um provérbio que fala, ver uma vez é melhor do que ouvir mil vezes. Então, eu até falei hoje no Arena, cara, a gente tem que ser Tomé, a gente tem que ver pra crer. Então, o que você tá falando dos seus alunos dele, começar a pegar o livro, porque você tá ensinando, eles estão ouvindo. Mas, quando eles mesmos olham e veem, cara, muda o jogo. Sim. São diversas maneiras que a gente aprende. Uma ensinando, pô, eu amo ensinar por isso, porque eu aprendo pra caramba. Outra, pô, é lendo. Outra, cara, escutando, enfim, né. São essas... Tem mais uma que eu esqueci, mas... Foi assim. E aí, Vasco, foi onde eu comecei a entender melhor os padrões. E aí, eu comecei a ver que, pô... Cara, aí eu li... Eu não tô curtindo esses padrões aqui, não, cara. Cara, esse risco aqui, um pra um, taxa de acerto aqui, perto disso aqui, eu vou ficar trocando o fiche o resto da minha vida, velho. Como que eu compro mais barato? Como eu vendo mais caro? Aí, eu conheci Gregory Morris e estive nisso. Candlestick, cara. Candlestick, aí, de novo. Onde, quando e como? Onde? Um exemplo. Eu sei que você gosta também. Um engolfo numa média de 50. Sim. Um engolfo de alta numa média de 50. Onde? Beleza. Né? Onde, né? Cara, beleza. Quando? Cara, quando o preço vem, cai, vem, faz um pullback, o mercado vem no... Toda vez eu quero repetir. Quando? Cara, quando o mercado faz uma pernada de alta, faz uma corretiva. Cara, aqui esse engolfo aqui coincide com uma retração de fio, por exemplo, vai, 38% pra ficar claro. Pô, um engolfo na média de 50 com retração de... Peguei. Isso. Onde, quando... Tá bom. Beleza. Quando, né? Assim, como que eu vou conduzir esse trade? Como que eu vou abrir esse trade? Beleza. Vou comprar na máxima. Stop na mínima. Se o candle posterior não violar a máxima, eu fecho essa ordem. Cara, só vou abrir esse trade se ele tiver no mínimo um espaço até a próxima resistência de 2 pra 1 ou próximo disso, senão nem abro o trade. Então, foi assim. Eu comecei a testar tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Então, aí você vai colocando, né? Põe um indicador, alguma coisa pra ajudar. E aí você vai tendo contexto e começa a ter bons filtros. E aí sim que as coisas começam a acontecer. Então, com isso, é só tempo de tela. E assim, é tempo de tela, é claro, porque você começa a ter uma observação do mercado em andamento. E aí aquilo que salta aos nossos olhos é o mais importante. Sim. Porque existe algo no seu trade, na sua tela, em um padrão que salta aos seus olhos que não salta no meu. Mas, pra qualquer pessoa que estiver em casa, fala assim, cara, o que salta aos seus olhos no mercado? Que padrão que acontece diversas vezes que te chamou a atenção? Estressa isso. Vai lá, estuda isso. Mede isso. Por quê? Eu acredito, fiz até um vídeo recente sobre, que no início, né? Muita gente fala que é 90-10, né? 90% emocional, 10% técnico. Eu acredito que no início pode ser até quase 100%, cara. Emocional. Porque a gente não conhece. Cara, você lembra da primeira vez que você abriu uma boleta? Sim. Cara, a primeira vez que eu fiz uma boleta de day trade, meu irmão. Pô, eu fazia swing trade. Tranquilaço. Cara, fui operar day trade, velho. E com um contratinho, achei... Cara, rock and roll, na verdade, o primeiro day trade que eu fiz não foi, né? Um contrato foi... Acho que eu comprei 5kg de petro, assim. Era muita grana, velho. Né? Pô, sem noção. Eu vi um trader fazendo 5 mil de quilos de petro lá na sala ao vivo. Fui lá e bati igual. Caraca. A velocidade que... Você tá alavancado já. A velocidade que o seu dinheiro... Cara, eu lembro. Aí eu ganhei um dia, ganhei dois, ganhei três no quarto, tomei um ataque do tamanho do planeta. Então, nessa época, eu acredito que a emoção é muito maior. Só que, a partir desse momento que você começa a conhecer, hoje, olha só como você... Avalie. O seu emocional já é outro. Sim. Cara, eu acredito que a gente vem diminuindo. Eu acredito, assim. Não tenho como precisar, porque acho que não é a essência exata isso aqui. Mas pode ser meio a meio. Eu acredito. Só que, esse meio a meio aqui é quando você tem o seu modelo muito bem definido. Onde, como e quando. Verdade. Tá? Então, assim. Você começa a estressar isso e aí começa a avaliar isso e você vai encontrar seus trades. Pô, hoje... Cara, foi show na arena lá, eu, o Peregolo e o Ross. Cara, eu fiz 5 trades, 5 games. Cara, perfeitos. E assim, peguei o fundo, peguei o topo, peguei uma correção intermediária que era outro fundo, peguei o topo. Aí o cara fala, como é que você fez isso? E aí, por isso que eu tô fazendo aqueles reviews, né? Trade do dia. Todo dia eu repito a mesma coisa, o mesmo trade. Se o cara quiser ver aquilo e testar aquilo e falar, cara, funciona, o cara vai ganhar grana. Que é o que você tá usando o estocástico lento? Cara, uso o estocástico EIFR, ambos, tá? Cara, quero uma reversão ali. Acabou. Pô, aí, é claro, posso usar um Fibogap. Posso usar um 23 com 7,5. Cara, eu uso. Então, assim, o que eu comecei a ver, o Thomas Buscov me ensinou. Cara, o risco retorno médio de um topo duplo, de um pivô, de um cabeça a ombro, cara, se você pegar na maioria, é uma vez e meia. Só que, assim, é uma vez e meia. Alguns vão dar muito mais. Alguns dão, mas nem todos. Mas o risco retorno médio, cara, é uma vez e meia. Tá, mas só que uma vez e meia, você não vai pegar 100% disso. Vai ser perto de um pra um. Então, perto de um pra um, com a taxa de acerto perto de 55%, você vai trocar a ficha. E aí, como que eu consigo ter melhoria aqui? Como que eu consigo comprar e vender melhor? E aí, foi quando entrou os candlesticks. E aí, eu fiz, hoje, o dólar fez um topo duplo, né? Grandão. Você pode olhar. Fez um doji nessa máxima, mercado vem, recuou, fez um doji na mesma região no outro. Ou seja, resistência. E aí, colei, divergência de FR estocástica em ambos. Cara, eu já tinha vendido esse doji e vendi de novo. Acabou, velho. E aí, pô, eu vendi o topo duplo, mas eu vendi na primeira perna dele, no começo, na cabeça dele. Pô, um pivô de alta. Eu não quero comprar o rompimento do pivô, eu quero comprar a correção dele. Sim. Então, por isso que eu, pô, mínimo e máximo. Eu quero comprar o 38, quero comprar o 23, pô, pra depois romper. Muitas vezes, quando o operador de pivô tá comprando, eu já larguei. Sim. Porque muitas vezes tem duas, três vezes o risco. Sim, o topo fica caro, ele falha. Sim. Começa assim, você tá numa região de resistência, querendo ou não, uma região de resistência. Cara, o topo anterior, larga ali, não tem problema. E se ele deixar um doji ali? Né, é claro que existem pivôs e pivôs. Sim. A localização é quando, é o quando, é a responsável. É fundamental. Quando, onde, né? Em que momento que eu vou comprar, como que eu vou conduzir? Cara, existem pivôs. Perfeitos. Vou dar um exemplo. Cara, eu só consigo comprar um pivô se os osciladores estiverem próximo do meio, da linha central. Pô, um IFR perto de 50. Tiveram na região de sobrecompra e sobrevenda. Não, e possivelmente ele pode ser um topo, um fundo duplo. Se eu deixar um quinto de reversão ali, esquece. Quantos stop eu tomei assim? Cara, fiquei cansado da minha vida. Então, é esse trade que eu busco. É claro, pô, um pivô. Esse você vai comprar, Vascão. Esse vai sair só foto lá. Pô, um pivô vem, rompeu a 50 e tinha uma 200 por baixo. Ele vem, pullback, na 200 e rompe. Cara, tem a 50 e a 200 aqui. Ele sambou entre 50 e 200 assim. Ah, esse eu tomo na cara. Esse pivô eu tomo. Porque ele tá construído entre médias. Ele tá no meio do caminho. Sim. Aí sim. Aí, são duas médias longas, né? Sim. São duas médias que a gente precisa... Aí assim, tem... Que eu sei que você usa e eu gosto também. É demais. Cara, eu adoro a 50. Você não tem ideia. E é uma média que eu uso ela tem... Má média? É má média? Má média. Má média. Má média. É a má média. A má média de 50 eu uso ela tem... 2020, 3 anos. Eu não usava ela. 2020? É. Você acredita que eu comecei a usar a média de 50 em 2021, 2020? Então, eu não usava. Quando eu te conheci, velho? Eu não usava 50. Sério? Aí você botou a 50 em 2021 e aí ficou amigável pra mim e falou, opa, beleza. Essa média é interessante, né? Você vai ver aqui. Cara, é demais, demais. Eu vou te falar. Se você olhar a média de 50 nos 15 minutos do dólar... Muito amigável. Puxa, penso numa média chata. Pentelha. Eu já fiquei de fora de muita pica naquele dólar. Quando ela tá, tipo... Puta, ela vem descendo assim a ladeira. O dólar vem de baixo pra cima. Subindo, subindo, subindo. Subindo, às vezes sobe reto, né? Abre com um gap e vai... Sobe ali e tal. Às vezes não deu nem tempo pra você entrar, não conseguiu entrar. Aí ele baixa na média de 50 ali e tu olha e fala... Ih, rapaz. Vai devolver. Às vezes dá aquela rompidinha, faz um pullbackzinho, deixa... Uma chute em star. Ah, não. Às vezes deixa um contextozinho interessante nos 5 minutos pra entrada. Ou nos dois. Eu olho e falo assim... Mano, isso é stop garantido. O cara compra e ele... No mercado... Várias vezes. Eles compram e a gente vende. Várias vezes. Várias, várias vezes. E assim, acontece nos 5 também, enfim, né? A média... A média que eu gosto pra caramba, muito. Eu vou te falar, eu gosto mais dela... Do que da 200. Não, 200 eu gosto também. Porque é da 9, cara. Sabe, tem hora que eu penso... Cara, se eu tirar a 9 do meu gráfico, não vai mudar tanto... Eu não uso nenhuma na tela principal. Nenhuma média, zero. Já, porque tipo assim... Cara, a 9... Eu gosto muito de fazer compra ou venda, preço saindo pelo menos da 20. Ah, mas se fez pro back na 9, cara, a 20 tá onde? Tá ali, tá lá embaixo. Foda-se, não compro. Eu não gosto, cara. Sabe? Eu não gosto. Eu gosto de pegar o movimento ali próximo ao início dele, à origem. No consenso do mercado? Exatamente. Ou eu não pego. Às vezes, ah, mas saiu e tal, pro back na 9, candlezinho comprador saindo da 9. Às vezes eu olho e falo, hum, não. Pô, não compro, cara. Não gosto. E, ah, mas e aí? Às vezes ele anda. Às vezes vai andar. Não tem problema, anda. Várias vezes. Hoje, aquele movimento do dólar, antes dele formar o topo duplo, ele abriu uma comprinha no 5. Sim. Aí ele foi testar a máxima do dia, que depois ele virou. De novo, né? E aí eu tava olhando lá, acho que era... Eu nem lembro qual que era. 85? Era uma coisa 5 lá, enfim. Não sei lá, você pega o 5. Preço o que? O preço. Aí você vai ver o... Perto do 40. O candle que ele... Acho que era 45. Acho que era 45. Aí eu pensei, falei, cara, vamos começar com mais 45, hein, lá. 43, 45, uma coisa assim. Falei, aí eu olhei o volume, olhei e tal. E aí, sabe aquele filme? Aquela coisa, eu olhei e falei assim, falei, cara, esse movimento não tá legal. E esse dólar tá numa cara. E assim, ele tava meio triangulado. Falei, você tá numa cara de que vai deitar esse triângulo? Vai fazer o famoso, ó, eu indo. Mentira, tô voltando. Né? Falei, ah, estranho. Aí, cara, de repente, meu próprio dá aquela travada. E eu tinha acabado de falar com um colega meu, eu falei assim, falei, cara, esse volume tá estranho, hein. Travou de uma galera hoje. Eu falei, mano, esse volume tá estranho, hein. Eu falei, o volume tá estranho, o candle encheu, do nada, e travou. Beleza. Aí ele voltou, aí eu olhei e falei, tá estranho. Falei, cara, eu vou ficar de fora nesse movimento. Então, meu irmão, passou 15 minutos, ele dá aquela mergulhada. O dólar é mestre em fazer isso, né? Adoro, adoro. Puta merda. O dólar gosta de fazer, e eu nunca vi, cara. Não pega a direção pra cima de jeito nenhum, né? Tem tempo já, inclusive. E assim, você fala, mas por que você não tava gostando do movimento? Cara, porque não tava legal, entende? Não tava legal. Ele começa a diminuir a amplitude, ele vem de uma amplitude longa, né, porque ele basicamente subiu, formou um topo, aí ele vem de uma amplitude, já diminui, ainda longa, aí ele começa a diminuir a amplitude. Eu olhei e falei, vai formar um triângulo. Por quê? O índice deitando, caindo, 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 e o dólar lá é o dólar de boa, velho. O dólar no meio do caminho ali, aquela coisa e tal. Falei, gente, ninguém tá querendo comprar essa porra, não. Tá no meio do caminho, meio do caminho, meio do caminho e tal, papai, ele rompeu um pouquinho o triângulo. Eu olhei e falei, bom, talvez teste esse topo, né, a máxima do dia. Mas... Cara, falei, mano, eu queria comprar. Teria dado, 11 pontos. Teria dado. Qual era o risco? Era pra fechar o dia. Era maior. O risco tava, acho que, 13 pontos, 12 pontos, uma coisa assim. Eu sei que você abre, eu já falo, tchau. Então, é 13 pontos, mas assim, eu abro quando esse negócio é muito bonito. Sim. Caiu no chão, assim, deitou, vai. É, não era o caso. Me põe no bolso, é tipo isso. Exatamente, tipo assim, não era o caso, entendeu? E tava aquele triângulo, eu falei, cara, esse dólar tá me convencendo, não. Vou deixar passar. Aí ele foi testar o topo, eu olhei pro topo assim, falei, velho. Bambu nele. Não, eu olhei e falei, esse movimento tá esquisito. Ah, velho. Testou, passou 15 minutos, ele pulou. Falei, é isso aí que eu achava que ele ia fazer. Só que eu nem esperava que ele fosse testar o topo. Achei que ele fosse fingir que ia romper o triângulo e dar o drible, né? Ela tava rompendo, compra, 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 pau, pra baixo, né? Então, assim, e são coisas, por exemplo, ah, por que que eu não sei explicar? Por que que eu não... Você sabe de onde veio tudo isso. É, exato, mas... Na verdade, é o seu conhecimento, tá no seu subconsciente. Exato, você fala, ah, mas por que que você não gosta? Volume segue tendência, meu irmão. Eu falo, cara, assim, ó, tá sem volume e tal, mas o cliente tá comprador e tu fala, cara, tá no meio do triângulo, tá meio rompendo esse... Não tô botando fé, entendeu? Não tô botando fé. E assim, o índice tava todo esticadão. Você fala, pô, mas você olha muito o índice, tipo assim, pra operar dólar? Não, eu não olho. Mas, porra, tu viu um 2 mil pontos pra baixo, tu bate o olho no dólar, o dólar é quietinho. Falei, cara, assim, venhamos e convenhamos. Falei, qualquer corrigida que esse índice der de 38,2% dessa perna, esse dó não sobe não. Adoro. Só não vai subir não. Vou corrigir 50%, que o índice adora corrigir 50%, né, das pernas dele e tal. Falei, esse dó não vai subir. Aí aquele triângulo, aquela coisa e tal. Né, você fala, ah, agora, você vai sistematizar isso, você até sistematiza, entendeu? Mas, leva tempo. Demais. Você não, não, você sabe? E eu já me livrei de cada pirocada desse dólar com isso aí. Não, é igual eu, por exemplo. Eu, eu, por exemplo, eu vou fazer o trade do dia hoje e vou compartilhar minhas ordens, né? Você vai ver que eu tenho, nos dois topos no dólar, eu tenho as duas vendas. Né, você vai ver que eu tenho os dois alvos. Eu acho que eu vou fazer questão de mostrar sempre. Falei, galera, ah, você fez parada, ó, não, 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 não fiz parada, né? Vou te mostrar todo dia, enfim, né? Ah, isso não funciona. Tá bom, beleza. Quando o Grêmio fala pra mim que não funciona, ela vai lá e fala, é. Até vim com o Peninho. Ele fala, ah, esse setup aí não funciona. Eu falei, tá bom, não funciona, né? Não, e é aquilo. Aí ele brinca, né? Aí ele sabe que eu fico doido. Aí até um abração pro Peninho aí, amigo nosso, mas... Figuraça. Figura, figura. Só, velho, você viu a peruca que ele tá usando, cara? Da Gucci? Peruca da Gucci? Você vê, velho. Pô, o Peninho não tem cabelo não, cara. Aquilo é peruca, velho. Vocês são foda, hein? Puxa pra você ver. Você não sai? Que peruca, velho. O dia que você vê o Peninho, puxa o cabelo dele. Você vai ver que vai sair. É peruca, velho. Igualzinho do Zacarino. Puxa o cabelo dele. Chega e puxa o cabelo dele, puxa o cara e faz isso. Pode puxar, velho. Pode puxar que você vai ver. Pode puxar, velho. Tá? É uma peruquinha da Gucci, velho. Vamos lá. Cara, aí ele fala isso. Então, e aí eu falo, ele brincando, enfim. Aí ele fala, caraca, velho. Deu seu trade hoje. Ele manda todo dia. Caraca, Scott. Deu seu trade de novo. Falei, e aí? Você fez? Falei, pô. Calma, você não vai parar de insistir, né? Então, assim, a coisa que eu mais gosto, Vasco. Uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente ensina pras pessoas. Fala assim, Scott, você vendeu ali, né? Sim. Fala, eu também. Ah, velho. Eu fico feliz da vida. Porque o cara aprendeu a ver. Sozinho. Eu não dei call pra ninguém. O cara falou, eu fiz o trade. Aí o cara vai e me manda, assim, um diário. Quando o cara me manda um diário, Scott, comprei aqui, 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 aqui. Cara, eu falo assim, pô, perfeito. É isso. Né? E aí, o que eu acho? Critério. É muito importante, Vasco. O que você tá falando vem de critérios. Cara, você tem os seus critérios que são, né? Ali. Como, né? Né? Quando. Você fala, pô, quando o quê? Quando eu tenho um volume confirmando. Quando eu tenho um sinal interessante. Cara, eu tenho os osciladores confirmando. Ou seja, isso é o quando. E aí, por isso que é quando. Esse quando, você não consegue completar todas as respostas que você entende. E ali, e ali você, cara, por exemplo, se esses dois dojis que eu vendi no dólar hoje e que, cara, o índice e o dólar fez dois movimentos idênticos hoje. Ambos, né? Se ele não viola a máxima no próximo candle, eu fecho a ordem, eu não abro. Se for depois sem, vai sem. Eu vou sozinho. Por quê? Essa, e é sempre comprar a Minim Mass, tem muita gente que já compra na abertura. Cara! Pô, porque se você for ver o índice, cai, 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 caiu, caiu. E a FI estocástica hoje foi socada. Só que é o seguinte. Nenhuma barra violou a máxima anterior. Sim. Na primeira barra que violou a máxima anterior, que era o martelo, o que o Scott fez? Ele foi embora. Fixa a bala, velho. Comprei de novo. É. Quantos pontos? 400. Já tinha feito 500 no lado, 400, 900 pontos. Perdi pro perigolo, fez 1.400 hoje. E aí, pô, é isso, é critério, tem que obedecer. E aí o cara, Scott, caramba, tá caindo em tantos por cento, cara, eu não tô nem aí, velho. É meu critério. Eu aceito stop, eu aceito, eu faço straights, eu não aceito, cara, esquece. Então, é o critério. Então, acho que é muito importante saber quando você executa ou não. Porque aqui que eu penso, se na barra seguinte não viola a máxima e mínima, ela não tem força, não tá, não tem timing, não tem velocidade, não tem força, não tem volume pra fazer essa reversão. Sim. Né? E eu entendo como cada mínima e cada máxima como micro suporte de resistência. Sim. É isso. Então, o mercado é suporte, resistência e tendência, pô. E o mercado precisa fazer um zigue-zague. Eu achei muito legal lá hoje, tô assistindo uma experiência também hoje, não sou mais um cara só mesa de cliente, mas um cara também que educo, sou um cara que, pô, me relaciono mais com o trade da porta pra fora, fazendo alguns programas lá, que é muito legal. Que eu falei assim, cara, esse dólar não vai subir reto. Isso aí tem que corrigir. Ele pode até andar um montão aí, assim que ele der um sinal, vão vender. Dito e feito. Aí o cara falou assim, Scott, eu vi, eu queria, eu queria, né, vender, mas você falou, pô, cara, eu esperei uma barra de reversão, cara, eu fiz o trade, pô, ganhei tantos pontos, o cara fez trinta e tantos pontos, pô, fiquei feliz. Então, é, é isso, nada sobe reto, nada cai reto, você precisa de um zigue-zague. E é raro acontecer, às vezes acontece. Não, acontece, aí vai andar, ficar andando em cima da nove, aonde eu e você vão ficar de fora. Aí fica de fora mesmo. Tá, vai ficar andando em cima da nove, fica andando. Por quê? Acho que aí a gente vai entrar num consenso. E se tivesse eu, você, o Peregolo e o Ross hoje juntos, nós estaríamos todos falando a mesma coisa. Isso que é legal. Porque você não opera exato, ninguém, os quatro, nenhum opera igual. Nenhum. Não. Nenhum. Peregolo vem com os trades no diário, vem pros 60, lá você fala, puta, mano, ele tá vendo um trade lá no diário. Aí ele vem, a decisão dele, muitas vezes ele só tá olhando pra conduzir e abrir posição no 5, mas ele tá abrindo no diário. Acho mó barato, acho isso legal também. Então, cara, por exemplo, vamos falar de média de novo. Média, eu acho que as médias de 20, 50, as duas, é o consenso do mercado. Sim. É o consenso, cara. Então, assim, pô, eu preciso de uma correção. Eu quero comprar um pullback, quero vender um pullback. Como eu identifico isso? Acho que essa é uma missão e uma pergunta que todo trader precisa responder. Você quer comprar o rompimento ou você quer comprar o pullback? Ou você quer comprar a exaustão? O que você quer comprar ou vender? Sim. É isso, pô. Eu acho, por exemplo, Paulinho Lima, nosso amigo, já veio aqui, pô, fantástico o episódio dele. Cara, ele tem um trade totalmente diferente. Totalmente. Eu acho que eu quase nunca vi ninguém fazendo igual a dele, ele vê lá os percentuais, as frequências. Totalmente, é. Mas, cara, faz total sentido o que ele faz. Sim, sim. Faz total sentido. Sim. Mas, cara, e aí, às vezes, ele faz um trade que ele compra e vende, é um trade que eu comprei e vendi. Sim. Porque o mercado vem e aí ele pegou assim, eu quero vender caro, eu quero comprar barato. É. E aí, às vezes, quando ele tá comprando caro e barato, ele tá medindo visualmente de uma maneira que saltou os olhos dele. E o Scott tá fazendo a mesma venda de uma maneira que eu consegui ter um apoio visual técnico. Da mesma maneira. Sim. Então, é essa, é o que você precisa fazer. Cara, você precisa operar igual o Vasco? Você precisa operar igual o Scott, igual o Paulinho? Não. Você precisa operar da maneira que salta os seus olhos. Que faz sentido, né? E aí, como que algo vai saltar os seus olhos se você não conhece a doutrina? Não. Não tem a base? Não conhece a teoria de Down? O cara pode até, tipo, ter aquele cara, enfim, muito tempo de mercado e tem alguns padrões que ele gosta, que funcionam, e depois de oito, dez anos. Ele identificou, mas, tipo, você vai ficar dez anos sem estudar, só comer Nutella, vamos assim se dizer, sem estudar a técnica em si, aprender. É muita loucura, né? É tipo, você fala assim, ah, eu quero aprender a dirigir um carro de Fórmula 1. Não, mas eu quero aprender sozinho. Deixa o Lewis Hamilton aí. Tem o Hamilton pra me ensinar? Tem. Não, mas não quero não. Vou sozinho. Tipo, pode dar certo? Ah, pode, né? Eu acho ser humano um bicho que, se ele fizer muito tempo a mesma coisa, ele fica bom, né, Caio? Claro. Né? Mas, assim, tem um cara do seu lado ali pra te ensinar, ah, é o cara da técnica, dos livros, às vezes, de bons cursos, enfim, de gente boa que pode te ensinar. Por que que você não vai aprender? Pô, pô, eu gosto de um cara, o Bernardinho. Ninguém tem que falar um app, fala do cara. Sim, não. Eu gosto de uma frase que ele fala. Como é que você se mantém no topo em alta performance? Ele fala, nunca perca o lugar do aspirante. É isso. Ou seja, Vasco, eu já te conheço desde 2021. Quando? Eu nunca, eu não me lembro do momento que você não parou pra me ouvir. Ah, não. E quando eu não parei pra te ouvir e aprender contigo? Por exemplo. Eu parei, te falei, confessei aqui pra você, né? Você já sabia, mas talvez você não lembre, mas, cara, médio 50, pô, você falou do Double Lag, é um dos treinos que eu faço, né, que eu falei pra você uma vez, acho que talvez você deve já ter feito. Cara, sempre gostei, na verdade, assim, tem uma coisa... Só que você não dava esse nome, né, porque eu gosto de dar nome pras coisas. É, não dava o nome de Double Lag, da média de 50 que você usa aí depois que você viu comigo, eu não sabia. Pô, é isso. Eu tive um pico de performance, foi logo que eu quebrei a segunda vez, aí passou um tempo, eu voltei a operar, e aí com mais capital, etc, enfim, o capital não era meu, eu já contei essa história e tal, e, cara, eu peguei um petit performance que eu nunca mais consegui repetir, não consegui, cara, não consigo repetir ele hoje, não consigo, nem quero, porque hoje o negócio é um pouco diferente, tipo, alavancagem hoje eu utilizo alavancagem, nossa, cara, alavancagem hoje não tem comparação com o que eu usava antes. O mercado é outro range, outra frequência. Não, e assim, até por uma questão financeira, enfim, ter tranquilidade de perder zero alguma coisa quando eu perder, por cento. Perde quanto? Perde zero X, entendeu? E tá, ai. Pô, você topou o mês, pô, minha renda fixa pagou tudo. Tá aquela tranquilidade, tá aquela, exato, não, né, exato, é isso, entendeu? Então, assim, ai, beleza, e nesse pico de performance que eu tinha, eu lembro, cara, tinha um amigo meu que ele falava direto, assim, às vezes ele via um movimento, ele já passava, podia olhar o WhatsApp e ele falava assim, esse aí você comprou, né? Ele sabia exatamente o que eu gostava de entrar, exatamente, e, cara, o que eu fiz nessa época no dólar de operação, que, meu, rejeitava fundo uma, duas vezes, pau, compra, mas comprou, mas comprou, porque, rejeitou fundo três vezes aqui, filho, tô comprando, tô com álcool de FIBA aqui, tô, acho que eu pivô, fundo mais alto com o anterior e tal, papapá, às vezes pegar uma confluência dos 60, do diário, ó, puta, corrigiu aqui do FIBA aqui e tal, já abriu, corrigiu, subiu, reverteu, papapá, fundo mais alto, beleza, compra, metia compra. Cara, era um racional muito parecido com o Double Lag, muito parecido, mas tu não tem noção o que eu fiz de dinheiro com essa porra, cara, é doideira, eu lembro que um mês eu tinha noventa, o cara que, inclusive, operava comigo, o dono do dinheiro, vamos assim se dizer, nós somos muito amigos hoje, né, e ele, inclusive, eu tenho que ganhar uma gratidão eterna por ele, porque eu tava na lama e eu tinha só o dedinho pra fora, ele conseguiu me puxar o dedo e falou assim, vambora que... Foi, 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 doendo ainda, né, enfim, e, e assim, ele, ele, ele tá assistindo, ele assiste todos e ele não vai me deixar mentir, aí começou noventa mil, a gente tinha noventa mil, eu dobrei o dinheiro no mês, eu dobrei no mês, mano, eu fui, cara, você não tem noção da performance que eu tava, bizarro, cara, eu tava num ponto, às vezes tem dias hoje que eu paro assim, às vezes o pessoal pergunta, eu paro, eu falo assim, gente, do que que eu me alimentava na época, né, como é que tava assim, você você tenta lembrar, né, e aí tipo, noventa, fechei o mês, cento e oitenta mil, eu fiz noventa, começou o outro mês, eu tinha cento e oitenta mil, cara, fechei o mês com trezentos e sessenta, eu dobrei dois meses seguidos, pum, pum, cara, nunca mais eu consegui repetir, nunca mais, nem nessa, ah, mas depois de trezentos e sessenta e tal, papá, eu não lembro muito bem, mas assim, foi, foi uma ascendente boa, era um período muito bom, mas eu não conseguia mais fazer aquela, ah, cem por cento, cem por cento, né, tanto que eu recebi uma pergunta hoje, até interessante no Instagram, cara, perguntou assim, ah, você acha que cem por cento no ano, no, no, no day trade é um bom percentual, mano, falei, né, inclusive é algo pra gente falar aqui, né, falei, cara, meu irmão, é excelente, assim, aproveita, porque depois que sua capital crescer, você vai conseguir fazer isso, mas não, só day trade, pô, com capital grande, cara, é muito difícil, velho, só um sinal que você tá ficando rico. Muito difícil, e assim, e aquilo, é difícil e nem quero, porque vai exigir emocionalmente muito, entendeu, e tipo, você não quer dar aquele sprint, eu acho que tem momentos de você dar os sprints, entendeu, de você, às vezes, tomar um risco um pouco maior no sentido de alavancagem, e tem os capitais corretos pra você fazer isso. Claro. Entendeu? Na minha opinião, a principal finalidade de você ter mais dinheiro pra operar é você se desalavancar. Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast mesmo, né, se eu tivesse 10 milhões, você ia operar 10 mil mini? Você é doido? Eu te falo, se eu contar pra você quanto que eu operasse hoje, né, tipo assim, a maioria das pessoas que perguntam, elas se surpreendem quando a gente responde, porque fala assim, mas só isso? Tá velho, você não sabe o que você tá falando. Eu te conheci na fase, você tá operando um lote bem grande, aliás, mas... Tipo, você não sabe o que eu tô falando. O Vasco, o que eu penso aqui, tá, respeito? Hoje, sua performance talvez vem caindo percentualmente ano a ano. Você fala assim, sim? Certeza absoluta, claro. Sabe porque isso é um sinal, sabe do quê? Você tá ficando rico. Eu tiro no pé. Não, não, você tá ficando rico. Você encontrou o seu tamanho, sua posição, você tá ficando rico, por quê? Mas é isso. Você fez 100% com 90, com 180, 300, já não fez mais, e aí o seu percentual vai caindo ao longo dos anos, por quê? Você encontrou a sua velocidade de cruzeiro. Cara, deixa eu te falar um negócio. Você encontrou o seu tamanho ideal. Onde que você bota ali no... Cara, bota... Eu falo pro pessoal da mentoria, você vai falar, cara, qual que é a sua meta no ano? Fala, cara, eu vou te falar, se eu bater 40%, por exemplo, em agosto, eu não opero o restante do ano inteiro. Ah, como assim você não opero? Não opero, velho. Isso na composição toda do seu pele. Tudo, somando tudo, tá? Tudo. Eu olho assim também. Você bateu 40%, cara, não opero. Não vou operar mais esse ano. Ué, mas como assim? Mas você tem a chance de fazer 80%. Eu não quero fazer 80%. Tipo assim, eu não vou brigar pra fazer 80%. Porque 40% é, porra, porra, ou, você pega a média dos melhores traders do mundo, média, pô, 40% é top 2, você é top 3. Comparando em fundo, sim, sim. É, pô, tu vai pegar média, tu vai pegar... Sim. Entendeu? Tu vai... Eu quero ver... E assim, é algo que eu tento trazer pra a realidade do trader. E eu adoro falar isso na mentoria. Eu adoro falar, velho, porque assim, eu começo a falar assim, gente, todo mundo tem que abrir a câmera. Eu já aviso de antemão, eu falo, ó, não vou ficar falando, pá, nomezinho preto, não. Vocês vão tomar no rabo de vocês. Abre essa merda, os caras abrem. Aí, às vezes, a gente conversando e tal, o papai vai falando, eu falo, gente, o negócio é o seguinte. Se você é um trader que fecha, tá, o ano com uma média de 40 pontos de dólar mês, tu é pica, pô, e tu, aí, tu, vou te falar que eu tenho coragem lá na corretora com você e descobrir se você não é um dos 100 melhores do Brasil. E eu vou te dizer que é, talvez, nem 100, até mais bem colocado. Se você fecha com uma média de 30 pontos por ano, você ainda é top, você tá nos top. 20 é muita grana. Então, 20 pontos mês. Aí, tem gente que escuta a gente e fala assim, o que que é isso? Só isso? O cara fala assim, tá doido, 20 pontos eu faço não sei o que e tal, pá, pá. Eu já pensei assim também, e eu acho que você também já pensou assim. Lógico, lógico, lógico já. É grana pra um cacete. É o saldo. O que você fechou no mês? Exato, e é porque, muitas vezes, a gente começa com capital pequeno. Ou a gente, ou porque a gente tem juízo, ou porque a gente tem um capital pequeno mesmo. Pô, 40 pontos de dólar com 100 contratos, dá quanto? Ué, moço, tá doido? 40 mil, filho. Então, é pouco? Ué, tá, se for pouco, eu faço o Pix. Se for pouco, faz o Pix aqui agora. Eu falo isso direto. Pode fazer, pode fazer pra mim. Eu falo em direto, cara, é muita grana. É grana. E a gente fala assim, né, tipo, a pessoa, pô, 40 pontos, 5 contratos e tal. E aí, eu bato muito naquela. Fala, cara, até, sinceramente, vou ser bem sério pra você. Até uns 500 mil, uns 400 mil, se o cara tá bem, tá numa pegada boa, eu acho que ele fazer 5 pra 1 vai. Acho que vai. É algo que eu faria. 5 pra 1 ainda. Então, por exemplo, o cara tem 500 mil e tá operando sem mini. Tá? Quando ele perde, ele perde 2%. 10 mil. Beleza? Eu acho assim, é o... Cara, é o máximo. É tipo, você tá andando na brilha do precipício. É o máximo. Cara, passou de 500... Ah, vou te falar, mano. 10 pra 1. É isso aí. Pelo menos, pelo menos. E assim, até o 500 ali, sabe? É, acho que assim... Até vai. Agora, cara, 500 pra cima é 10 pra 1. Ah, tô com 2 milhões. Irmão, começa a pensar 12, 13 mil, 15 mil pra 1, 20 pra 1. Entendeu? Ah, mas 2 milhões, eu vou operar a mesma coisa quando eu tinha 500. Você vai querer, velho. Tô te falando, você vai querer. Você tem um leque gigante. Vai fazer um swing trade, faz o seu day trade. Faz uma porra da renda fixa. Faz o seu long and short. Diversifica o negócio, porque... Cara, fica pesado. É cansativo pra um burro. É muito cansativo, cara. Sim. É cansativo pra cacete. Era muito mais fácil quando eu operava 100 mil reais. De verdade. Era mais fácil, cara. Ah, porque o mercado era mais fácil. Não, não é isso. Era mais simples. É o exemplo que eu te dei. Quem era o Scott quando morava em Arujá? Era fácil pra operar. É isso. Quando o Scott chegou, mudou pro Rio de Janeiro. E era o Japão e Ipanema. Não. O custo de vida aumentou 10 vezes. É, você tá doido. É mais... Mão, aí sabe o que aconteceu? O capital que eu tinha já não dava pra mim. Então é saber a velocidade. Então assim, cara, o que eu vejo hoje, tá Vasco? Eu tenho, vou citar 5 traders de alta performance. São os 5 que eu sou mais fã aqui. Né, no grupo XP. Um opera na média com 20 mil reais na conta. Tá. Pra não devolver. Ganhar dinheiro desde 2008. Tá. Outro. Um opera com 5 milhões. Outro. Sempre que passa 5 ele saca. Saca, 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 saca. Passa 5 mil e saca. Um opera com 1 milhão. Uhum. E outro opera com 3. Uhum. Tá? 4. Outro. Um com 300 mil. Olha só. A performance de ambos é quase igual financeiramente. Perfil, velho. Perfil total. Você, pô. Total. Um deles aqui. Um deles começou com 50 mil. Cara. Desde 2017. O cara tá perto de mais de 20 milhões de reais, velho. Nossa. Só que ele não opera mais que o capital dele. Então assim, pô. E o cara de 20? Cara, é o top dele do dia. É. Quando ganha, ganha, meu irmão. Não deixa mais pra não devolver. É, e é raro quando ele stopa aquela grana. É a margem pra ele operar de boa. Uhum. Então assim, é... E aí eu acho que é um comportamento também interessante. Saber o que é suficiente. Acho que tá um dos capítulos do Morgan Huss, um livro da Psicologia Financeira. Acho que é muito legal. Sei que você já leu também. A gente precisa entender o que é suficiente. É. O que é suficiente. É achar o seu tamanho. É difícil, cara. É um processo difícil, viu? É lógico que é. Achar o seu tamanho difícil. Você é tentado hoje em dia querer fazer a boleta igual a do outro. Não, e não só isso, cara. Além disso também, né? Principalmente quem fica em rede social, essas coisas. Parou um pouco isso agora mesmo. Mas vai acontecer. Você aí de casa que começar a ter um capital maior, crescer, etc. E tal. Você vai ver. Você vai ter dificuldade de achar o seu tamanho. E, normalmente, você passa... É assim, né? O seu tamanho é o ponto de equilíbrio, né? Vamos supor que seja esse eixo aqui, essa linha. O que acontece? Pelo menos comigo foi assim. Você começa. Aí você chega nele. Sabe o que você faz? Você passa dele. Aí acontece alguma coisa aqui. Tu começa a operar mal. Você começa a sentir, depois de um tempo, que você tá meio desconfortável. E você não sabe por quê. Você fala, cara, mas eu tô meio desconfortável. Será que eu tô cansado? Será que eu tô... E você começa. Será, 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 será. Aí, tu cruza ele pra baixo. Quando você cruza ele pra baixo, você fala assim. Você acha que tá lá em cima. Aí você fala, pô, mas... Tinha que... Dá pra subir um pouco. Aí tu... Ou seja, tu vai cortar essa linha muitas vezes. Pelo menos comigo foi assim. Eu cortei ela umas cinco vezes. Até que eu encontrei ela, parei em cima dela e falei... Ó, agora tá fazendo sentido. Opa, opa. Ou achei. Agora eu entendi. Mas, pô, demorou pra caralho, tipo, eu demorei, sem brincadeira, uns seis meses. Assim, a partir do momento que eu cruci... Entendendo isso, nesse time. Nossa senhora, eu passei por tudo que você imaginar, tipo, de período de eu falar assim, cara, eu não sei mais operar. Não sei operar. Não sei operar, cara. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Falei, agora fudeu. Porque se eu não sei operar mais, e agora? Entendeu? E, tipo, períodos que eu cruzei, eu falei, nossa, eu tô voando. Eu tinha que tacar a mão que eu tava antes, que eu achava que eu não sabia operar. É, o perigo. São dois perigos. Cara, assim, e tudo isso acontecendo, por quê? Porque eu não achava meu tamanho. Só que eu não sabia que o problema era o meu tamanho. Porque eu não tinha chegado lá. Entendeu? Sim. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, cara, não, isso aqui tá bom. O que é suficiente? Falei, é aqui, ó. É isso. Não. Para aqui. Tipo, ah, mas e... E pra você subir? Pra não ser mais... Cara, no day trade é isso aqui. Esquece. É isso aqui. Ah, mas eu queria mais. Então tá bom, filhão. Sing trade. Acho que dá opção. Vai fazer long short. É isso. Você é que sabe fazer. Entendeu? Pelo menos pra mim, é assim. É assim. Cresceu o capital. E agora? Mas dificilmente você vai ver aumentando a minha mão no day trade. Precisa. Não precisa. Então ponto. É isso. E dificilmente você vai ver aumentando. É isso. E, sinceramente, tema polêmico do caralho esse aqui. Se você não levantasse tema polêmico aqui, eu ia falar assim, alguma coisa tá errada. Cara, o que acontece? Acontece muito com os nossos colegas influencers do Instagram, da galera começar a alavancar. Não sei se você já percebeu. A galera chega perto de lançar um curso, quer fazer um lançamento, o cara começa a boletar lá em cima. Ah, quantos lotes o cara opera em média? 80. Daí a gente começa a boletar quanto? 900. Tipo, você olha e fala, mano, isso aqui dá errado um dia. Esse cara tá fodido. Um dia. Ah, tô comprado em mil lotes de índice. Pode vender quanto for de custo e não paga a conta. Meu irmão. Não, mas você sabe que é. Sim. Tô comprado em mil lotes de índice. Rompa a barragem da Vale. Véio do céu. Vai ficar negativo. Meu irmão, você vai tomar... Puta, cara. Ele vai ficar negativo na corretora. Meu irmão, você vai tomar, assim, se você não tiver um capital gordão lá, paradão e a maioria não tem, aí se eu fico... Ah, cara, eu fico muito puto. Desculpa, eu fico muito puto. Você tá dentro de corretora, você já deve ter visto isso. Eu fico doente, cara. Eu vejo aquilo e eu falo, assim, gente, não é possível. Não faz isso, não. Que desfavor. E aí a galera pira. A galera gosta de boleta. Entendeu? Tipo, isso tudo bem. Tá bom, você gosta de boleta. Mas, assim, cara, será que... Não passa na sua mente, assim, não? Que, tipo, o cara posta 70 boletas operando 100 mini. De repente ele posta a boleta operando mil. Não passa na sua cabeça, assim? Você fala, cara... O capital dessa pessoa multiplicou por 10? É o que eu chamo de estabilidade. Entendeu? Tipo, assim... A pessoa se tornou instável. Ela tinha um ritmo. Ela rompeu esse ritmo pra cima. Cara. Cara, isso aqui vai dar merda. Cara, e assim, eu fico olhando, eu falo... E o pior é que eu torço pra não dar errado. Eu falo assim, cara, tomara que dê certo. Principalmente véspera de lançamento de curso. Os caras começam a alavancar. Eu vejo o cara alavancando. Eu olho e falo assim, vai lançar o curso que dia? E eu já sei que ele tá alavancado. E alavancado, eu tô falando, fora do limite, entendeu? E aí aquela coisa pesada. Eu falo, mano, você dá uma zica. Se esse cara errar a mão numa zica... Tô comprado esse exemplo do índice. Rompeu o barra da Vale, fodeu. Irmão, você pode vender todos os cursos do mundo que não vai pagar. O dia do... O dia do... Joesley. Não, não foi o dia do Joesley. Eu já tava na corretora. Foi o dia que tinha aquele vídeo do Bolsonaro. Com o Moro, etc. Moro, odeio. Que, tipo, quando viram o vídeo não tinha nada de mais. Enfim. Tá. Véi. O mercado voltou. Tudo, lembra? Tipo, não tinha nada de mais. O mercado subiu, acho que 3 ou 5 mil pontos. Reto, assim, em 15 minutos. Acho que foi isso. Nesse dia aqui, eu vi... Tive um cliente... Assim, pra galera de casa entender quem é o tamanho do trader que o Scott fala, raramente eu tenho um trader com uma mão de 200 contratos e esse cara é pequeno. Tá. Tá bom? Então, é... Pra galera entender que, assim... O cara que fica... 500 contratos de dólar e tal. Cara, eu tenho um cara que abre posição de 5 mil de dólar na testa, velho. Nossa senhora. Pau. Entendeu? Então, assim... Cara, a maioria... Os 500 mil contratos é assim, a mão do cara. Às vezes é assim. É 500 mil, 500 mil, 500... É normal. Então, assim... São alguns casos, algumas exceções. Mas aí é normal, mas aí a mão do cara opera. Aí tinha um cara que operava... Não era o ritmo dele. Ele não tinha dinheiro pra operar na posição. Ele tava em 500. Nossa senhora. Ele tava em 500, a margem era menor ainda. Ele tava com 500 contratos. Tinha uns 30 mil reais na conta. Nossa senhora. Cara, nesse momento, o que você acha que aconteceu? Não, velho, você é louco. Ó, no momento que dá a oscilação, muito roubou. De zerar e puxa. Não some, não tem ninguém no book. Exato. Ué, todo mundo enxugou a ordem. Cara, o cara ficou 400 pau negativo. Nossa senhora. Ou seja, ficou devendo. Vai tomar no rabo. Aí o cara, pô, como é que você não me zera, irmão? Vou repetir a ordem aqui pra você. Zero como, você não tem ninguém no book. Aí eu vou mostrar pro cara. Aí eu fui mostrar... Tive que fazer o replay pra ele mostrar o book, mostrar a log, mostrar tudo. Aonde eu te zerei aqui, cara? Aí, ah, mas o que que é isso? Onde você tá, cara? Você tá exposto em 12 milhões de reais com... Você não quer tomar esse risco, cara? Né? Então, tipo, o cara tá... É perigoso demais, cara. Então, assim, é isso, tá? Então, era um cara que tava fora do ritmo. Por exemplo, um outro cara que é top trader. O cara tava vendido nesse dia. O cara que eu te falei que é o cara dos 20, ele não ia estar nesse tamanho. Sim. Tá? Ele não opera. Esse é um cara que não opera nesse tamanho, mas, assim, o que ele gira... Ele gira muito. Cara, absurdo, tá? Absurdo que ele gira diariamente. Mas, na somatória, sim, cara, é muito contrato por dia. Ele não teria tomado um ferro e, se eu for lá ver, é capaz de ganhar dinheiro no dia, tá? Mas, é... É isso, Vasco, assim, essa questão de lançamento de curso que você tá falando aí, acho que deu uma parada nos últimos, acho que 12, 15 meses. Mas tem problema, é o que eu tava falando. Eu queria que tivesse uns mil negros lançando o curso. Sim. Mil gente boa. Eu queria de verdade, eu vou ser sério. Sim, mil gente boa. É, mil gente boa, claro. Entendeu? Eu queria mesmo. Tipo, agora, tipo assim, aí, cara, é um péssimo exemplo, cara. A gente é visto o tempo todo por todo mundo, entendeu? O tempo todo por todo mundo. Então, cara, acho que é complexo. Então, pô, o que a gente precisa ensinar? O que a gente precisa fazer? Acho que é trazer seriedade. Eu queria ver. Quero ver cada vez mais o curso do Vasco, do Paulinho. Cara, são pessoas que a gente entende o que esse... Tô citando aqui, posso citar vários aqui, que todos trabalham com a gente, mas de pessoas sérias como a gente, gente da gente. Pô, eu quero ver o curso do Ross, da Pan, do Perigolo, do Zé. Eu quero ver mais do Giba. As pessoas que a gente entende. Pô, você citou aqui no bastidor do Vlad, que é um cara mega inteligente também. Então, assim, eu gostaria de mais ouvir. O que há é aquilo que eu tenho tentado fazer. O que me assusta não é o silêncio, né? É o silêncio dos bons. Cara, os caras estão falando. Se eles não falarem, quem vai falar? E aí foi aí que eu acho que eu aceitei mais essa posição de botar um pouco mais a carinha pra fora, tá? Então, cara, por isso, não sou, nunca fui um trader milionário, nunca fui um cara que, pô, nada, nada disso, mas sou um cara que sou esforçado, me dedico, estudo, e graças a Deus pela dedicação, estudo, etc, eu vim parar aqui. É, consciente, fala da realidade. Eu acho que é isso. Então, é buscar e eu sou apaixonado por isso. Aí agora, pô, alguém pode ir perguntando, pô, Scott, você operava ali? Por que você foi parar na XP? Cara, eu tenho um sonho, o sonho é muito grande. Pô, eu sempre sonhei em estar numa ácido, estar na tesouraria. Sim. Como eu estar na tesouraria operando lá dentro de casa? Não, de jeito nenhum. E hoje? Sem chance. O caminho é mais próximo. Ah, lógico. Eu conheço as pessoas, sei quem são. Se eu quiser chamar pra tomar um café, trocar uma ideia, pedir ajuda, tá? Você sirva. Então, é por isso que eu venho, por quê? A partir do momento que você olha do outro lado, tá? Você começa aos seus olhos, poxa, essas coisas que a gente falou que eu tinha uma ideia que eram, na minha cabeça, fariam sentido, mas eu tive um número concreto. Isso muda muito. Talvez pra quem ouviu em casa o que a gente falou do percentual, não mude nada. Mas pra gente que sabe o que fazer, o que pensar com isso. E aí, é aquilo, fala. Cara, de fato é o manejo de risco que faz a diferença, não o setup. Pô, você te conhece da época da Alpha Trading lá. Vocês fizeram o teste lá da moeda. Você já contou isso aqui? Já, já contei. Ah, pô, cara. Três meses positiva a moedinha. Pô, não. Três meses no dólar positiva. O primeiro mês dela era melhor ter feito ela, porque... Eu acompanhava, falava assim, absurdo. Não, melhor que todos nós, todos nós. Por quê? Ela vai comprar, vai vender, o setup tá lá. E não importa qual era o horário, né? Então, acho que... Era 10h12. É isso. Era 10h12. Era cara, era compra... Qual que era o horário, não. Qual era o padrão, desculpa. Qual era o padrão? Tinha sempre o mesmo horário. Não, tinha padrão nenhum. Tinha tipo, ah, barra tal, configuração no filtro. Não, a gente jogava cara ou coroa antes das 10h12. Se desse cara, 10h12, você comprava. Se desse coroa, 10h12, você vendia. Qual era a diferença? Era fazer o 2 pra 1. Eram 12 pontos de stop e 24 de gain. Ó, o primeiro mês, pelo amor de Deus, eu lembro direitinho. Acho que o primeiro mês deu 84 pontos. No mês. Olha aí. Perfumou melhor que eu. Aí eu parei e falei assim, nossa, cara. Aí eu fiquei... Um contrato, 840. Aí a gente faz aquela zoeirinha, né? Fala, cara, eu parei tão bem esse mês que no cara ou coroa, pô, deu melhor. Falei, porra, caralho, tinha que ter feito o cara ou coroa. E pô, a performance bizarra. E era um mero jogo de gerenciamento de risco. É isso. É a frase do Paulinho. Qual é a frase, Paulinho? Que não é sobre trade, é sobre risco, né? Paulinho, ele é um abração. Ele é gente boa demais, cara. Não, cara, por mais que trocentes pessoas falaram essa frase, nós batizamos. É a frase do Paulinho. Acabou. Acabou, é dele. É dele. Que pessoa sensacional. E acho que é uma pessoa que consegue também, fala a mesma coisa que a gente fala. É. Da maneira do sistema dele. É consciente. Cara, é sobre risco, 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 risco. Poxa, essa acho que é a dificuldade nossa. Pô, você morou, você veio de Uberlândia, mas chegou a morar em alguma cidade do interior lá perto ou não? Não, só moro em Uberlândia. Eu morei em Santo Tom de Posse. Cara, lá tem o quê? Uma certa vez lá, o prefeito queria se candidatar do um sítio. Para os caras iriam votar nele. Veio de uma cidade da Bahia, lá veio 5 mil pessoas. E você sabe, a maioria dos baianos é bom de boxe. Beleza? O resto é peão. Ô Vasco, se o cara mexer com você e você... Porque lá eles falavam afinar, acabou a sua vida, velho. Sim. Então assim, o cara te dava um sítio, um soco, se você afinasse, acabou, velho. Então assim, na nossa vida como molecada, se o cara mexer com mim, era porrada. É. Soco. Saia no soco. Então assim, eu lembro quando eu era moleque, cheguei lá, pô, tinha vindo de Arujá, era todo, né, mauricinho na época, mas não sabia que tinha caído. Eu me formei em escola pública, tá? Sim. Cara, chegou um maluco lá, me deu um soco na boca, quebrou meu dente. Eu lembro que minha mãe falou assim, filho, eu não consigo cuidar de você na escola. Eu vou ter que te ensinar a se proteger. Aí minha mãe me colocou no comifu. Aí eu fui aprendendo a me virar, porque assim, cara, lá, até pouco tempo atrás, eu tinha um grupo que era da cidade. Cara, a conversa de domingo de manhã é quem bateu em quem, quem põe em quem, velho. Até hoje, mano. Os caras são muito malucos. Que cidade é essa, mano? É, os caras que tomam cerveja na bota, essas paradas malucas, assim. Há muito tempo eu não vou lá, mas é cultural. E aí o que eu quero, por que eu falei isso? Pô, a gente não é assim nada a apanhar, velho. E o mercado te bate mais. E aí você quer ser machão no mercado? Esquece. Então, a gente precisa saber apanhar. E aí, até onde eu aceito? Acho que, pô, isso aqui não é mais do mesmo, mas tentando trazer o mesmo contexto que todo mundo praticamente fala aqui em todos os episódios. Cara, até onde você aguenta apanhar? Será que aí, acho que a gente tem que ser muito cristão pra operar? Jesus fala lá, né, cara? Se der um tapa na sua cara, dê a outra. Você tem que dar a outra. Se te mandar andar uma milha, ande duas. Cara, é isso. É, no mercado... A gente não sabe, a gente quer revidar, a gente quer brigar, e não é lugar de brigar. O mercado é o lugar que você toma um soco na cara e pede desculpa. É isso. Não, não, você tá certo. Não, não, você me debateu, mas você tá certo. Tomou um soco do nada, desculpa aí. Não, desculpa, você tá certo. Eu que tô errado. E é isso. É isso. E a gente não foi na nossa vida ensinado. Não. Talvez você pode trazer outra analogia. Cara, eu... Cara, o cara era assim, você passou, o cara mexeu... O cara tá errado, não era nem conversa. Tipo assim, pô, o cara foi lá e mexeu com a sua menina que você tava ficando, não era nem namorada. Pau. Pau, velho. Então, assim, essa mentalidade, todo mundo vai ter algo que traz lá da sua raiz, da sua infância, da sua jornada, que você vai precisar aprender a lidar. E eu acho que o mercado... O Nilson Cunha, lembra dele? Nilson? Nilson. O cara, um dia que esse cara estiver em São Paulo, você tem que trazer ele aqui. Seria demais, cara. Uai, ele vem pra São Paulo? Cara, ele vem. Ele vem. Ele vem. Eu vou... Uma hora a gente fala com ele, o dia que estiver em São Paulo, o mercado. O Nilson é um monte de prosa, hein? O Nilson, o primeiro livro de análise técnica do cara, em inglês, ele leu em 1983. Nossa, mano. Meu Deus. Eu acho que o Márcio Noronha e o Fausto é papo de 86, 85, começaram a ler análise técnica. O Nilson tá... Before. E o cara? Até hoje, né? Aprendeu contigo, aprende comigo, sempre aprendendo. Tá no mercado de 83, né? Ah, Nilson... Nossa, mano. 83, cara. Esse cara é sensacional, cara. Então, é... Vascão, é como... Nilson Cunha, né? Nilson Cunha. Não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada, não tem curso nenhum. Aí o lugar dele também eu não ia ter, não. Eu no lugar dele também não. Mas não, mas velho, cara de bem com a vida. Cara de bem com a vida, aprende todo mundo, saudoso, né? Então, acho que... Que é por aí, Vasco. A gente vai conhecendo essas pessoas. Cara, pô, é um prazer estar no mercado financeiro. Pra mim, muito mais. E, pô, talvez você que tá começando agora, tem um podcast, tá ouvindo um podcast, às vezes fala, o que que eu vou ouvir esses caras? Não, eu sei tudo. Fiz o curso do fulano. Ah, esquece. Cara, para pra ouvir. É, esquece. Para pra ouvir. Cara, você pode não gostar de nada, mas uma coisa você vai aprender. É, eu dou tanto valor nisso, tanto por eventos, às vezes, que a gente fez recentemente aqui em São Paulo, né? Você tava com a gente lá, arrebentou lá no simulador, na Fórmula 1 até. Tô, foi. Eu achei que o cara tinha feito mais... Melhor tempo, melhor tempo. A galera toda no simulador de fórmula. Nunca tinha pilotado aquela porra na vida. Foi de quem? Os caras quase colocaram você no lugar do Alonso, hein, velho? Rapaz. Imagina, Vasco. Mais um pouquinho, eu tiro o Alonso de lá. Mentira, o Alonso faz um tempo... Era Interlagos lá, era tipo 1 em 17, você fez 1 em 27, vai, tipo isso. Não, ele... Não, eu não sei lá. É bem, era bem... O tempo oficial mesmo, o bom é bem mesmo. O Alonso faz uns 17 segundos mais rápido que eu. Tem base, 17 segundos é muita coisa, cara. Ui, é difícil que ele treine lá, né? Ou ele ia dizer assim, ou 17 segundos é muita coisa, começa a contar 17 segundos a partir de agora, pra você ver. É muito. Parece que eu freiei na pista e parei. E no carro parece que você furou o pneu, trocou e treinei de novo. É isso. Não, mas é isso. Eu acho que eu valorizo muito estar nesses eventos, conhecendo os clientes, estando no próximo, cara. Eu não vou te colocar em mausães só isso aqui, não? É que eu tô na vontade de perguntar um negócio pra você, eu tenho. Ih, velho. Não vou perguntar não, mas não vai rolar. Não rola, cara. Existe um negócio na vida do cidadão que chama compliance. Ah. Não rola. Não. Não rola. Não, é melhor nem falar. Eu também fico puto com compliance também, cara. Ai, meu Deus, é difícil, mas... Tá bom, é porque nós é tranqueira do interior e nós não tem muito filtro. Vamos lá. Essa aí, meu amigo, lamento. Essa aí você não vai levar pra casa hoje, não, tá? Escuteira, tem um quadro aqui que chama Bate-Bola Jogo Rápido, que é o nosso quadro aqui pro cidadão ir embora feliz da vida que só tem item legal, né? Você sabe como funciona Bate-Bola Jogo Rápido? Eu já vi você fazendo algumas vezes. Era tudo que eu não queria. Sempre tem, sempre tem, mas assim, mas hoje vai ser diferente, vai ser de boa. Beleza? Boa, bora. Vambora. Vai colocar aqui. Tá até pensando pra escrever agora, Lásco? Bora. Então vamos lá. Bate-Bola Jogo Rápido com o Kai Scott, eu já tô rindo antes da hora já, porque eu começo a pensar lá na frente que o cara vai responder. Muito bom. você sabe a resposta já. Não sei. E olha, nada aqui vale você mesmo, tá? Se eu perguntar um trader bom, você vai falar, eu, esquece, não vale. Tá bom. Fechou? Um arrependimento. Ter achado que era proibido comprar abaixo da média de nove. Tem os caras que ensinam isso, né? Ah, tem, mas tudo bem, se o cara for operar só a tendência, tudo bem. A maior burrada é a minha. Mas às vezes o cara que opera só a tendência, você educa o cara, mas dá pra aceitar. mas não é proibido. Um forte aprendizado. Que eu não sei tudo. Boa. Quem que é a sua inspiração no mercado financeiro? Cara, uma pessoa só, não vem com dois. Roberto Endec. Boa. Puxa, se não é baba ovo do caralho. Sempre foi, velho. Sempre foi. Ó, rapaz, sempre foi. Eu até vou te falar, viu, cara, quando você conheceu ele, nem cabelo ele tinha, cara. Ele tinha, foi faz muito tempo. Ele fazia os fechamentos do mercado na Rico. Um dos caras que eu mais aprendi. Foi em 2015, então, você viu ele a primeira vez? Fábio, cara, esse cara é diferente. A Endec, você manda os caras aqui pros caras puxarem saco, né, velho? Isso é de brincadeira, hein? Não, pensei rápido. Primeiro que veio, cara. Tô zoando, cara. Ó, se o seu profit, se o seu profit, a sua boleta tivesse só um botão, de compra ou de venda? Venda, mano. Calma, não falei o ativo? Tá bom, vai falar qual deles. Dólar. Venda também. Que isso, mano. Qualquer ativo, venda. Sempre. Venda. Ah, é muito gostoso, né? Tudo venda. E você? Eu sei que você vai faria. Você compra o dólar, vende o índice. Você sabe que eu sei que você vai faria. Não, o pior não. Eu compraria dólar e compraria índice. Os dois? Os dois. Compra, compra. Você gosta, compra? Mas que venda? Pro dólar? Não, em qualquer coisa. Eu prefiro. Não, no índice venda. Mas pro dólar, eu adoro comprar dólar. Prefiro muito mais. Até a sensação que eu tenho quando eu tô comprado no dólar é diferente quando eu tô vendido. Estranho, né? Mas é. Eu sei que você gosta da compra. Eu sou o Zé Vendinha, não tem jeito. Esse viésinho com dólar. É gostoso vender demais, pelo amor de Deus. O índice é mesmo. Índice, ação, a dólar, short. Meu Deus, eu sei que você já pegou umas por rabo. Gosto, gosto. Mas comprar índice, eu não curto não. É igual dormir e comprar do índice. Como não? Nunca mais. Teve um overnight, sabe? Lembra aquele overnight? O último que eu entrei, eu dormi comprado em 200 mini. Beleza. Tô lá, compradinho. Falei, cara, você dá uma zica muito grande. Quanto que eu vou perder? Fiz umas contas assim, calculei uns 5% de queda. Dormiu? Não. Aí, só que assim, eu fui dormir preocupado com isso, né? Falei assim, cara, hoje eu caguei no pau. Hoje eu não precisava estar dormindo. Viagem, mano. Viagem. Pensei, né? Falei, nossa, é 5% eu vou tomar uma trolha. Depois você me lembra de contar a história de dormir posicionado. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas, né? Aí eu parei e falei assim, vou rezar pro Putin hoje à noite, velho. Vou rezar pro Putin. Falei, porque pra dar uma desgrama no mundo hoje, nunca o cara que eu vejo é o Putin. Falei, não passa um avião errado ali no espaço aéreo da Europa ou norte-americano. Ele é russo? Ferrou. Falei assim, essa porra amanhã você caindo, tomar 5% na cabeça, né? Aí beleza, aí dormi. Aí tinha um outro aluno, é um bom falar o nome dele, é o Alfredo. Alfredo Carrijo. Que dormiu também, cara, posicionado. Em quanto? Acho que uns 20. Mas era muito, ele operava 10, uma coisa assim. Aí antes de dormir, quando eu tava esquecendo isso, ele manda mensagem pra mim. Eu chamo só de brabão. Ô, brabão. cara, acho que eu errei meia mão nesse overnight. Aí eu olhei, comecei a rir e falei assim, fiquei, né? Aí o bando falou assim, cara, se fosse só você. Aí ele pegou e falou assim, puta, cara, pior que eu tô precisando dormir e tal. Aí eu falei assim, não, pior que eu tô esquecendo isso, você vem me mandar essa mensagem, cara, dormir sem paz, mano. Sem paz. Pior noite, pior noite, depois disso, nunca mais. Se for vendido... E o que aconteceu? Aconteceu nada. Deu gain. Deu gain. Deu, deu 500 e poucos pontos lá. Deu, vinte e poucos mil reais lá. Mas assim, bom, não rola. Então assim, agora se fosse vendido, eu dormia de boa. Qual a chance do índice acordar subindo 5%? O que que é mais fácil? Na moral, muito mais fácil é cair 5%, já amanhecer na rola. Quando foi a última vez que você lembra? Quando foi a última vez que o dólar o índice abriu? Ah, não. Não, tá doido? Tem. Então, tipo, falei, não, enfim. Eu gosto do 1%, 2%. É, então... Paulinho, beijão de novo. Então, por exemplo, vendido, eu concordo com você. Vendido é bem, principalmente dormir posicionado. Ah, dormir e comprar, não gosto. Ah, mas dormir e comprar vale. Sei lá, cara, romper a barragem, foi rouco. Você vai tomar, trozoar pra trás. Tudo, qualquer papel. Agora, vendido, né? Aí eu concordo com você. Viajei no negócio aqui inteiro. Foi bom. Caguei no ritmo do bate-bola, jogo rápido aqui. Bate-bola, jogo rápido. Foda-se. Foda-se. Se fosse eu, já tava sendo campainha. Uiu, uiu. Então, não vai embora aqui. Cara, quem pra você hoje é a revelação do mercado financeiro? Felipe Perigolo. Perigolo? Eu gosto dele também, cara. Pra mim, o analista... Acharam ele te traz das malhadas, velho. Pergunta pro Indec como ele achou ele depois. Ele te conta. Depois eu quero saber dessa história. É... Análise técnica é? Tudo. Para o mercado. Uma conquista marcante. Meu filho. Boa. Deus. É tudo. Aí sim. Ele é tudo sobre todas as coisas. Família. Cara, não sei o que eu seria sem minha família. Mercado financeiro. Paixão. Achei que você ia falar. não sei o que seria sem o mercado. Falei, você tá fudido, então. Aí é contrário de dizer tudo que eu falei. Um dia marcante de loss. O quarto dia. Que eu ganhei no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Você ferrou. Aí eu falei, eu lembro, né, hoje, cara. Tinha um amigo, eu falei, cara, vou pedir demissão, velho. Não vou mais ser representante o caramba, esses caras aí de concreto. Cara, você só lida com, ó, motorista e peão de obra, irmão. É todo dia, o cara, tinha uma época, na época era Nextel. Os caras tinham o Nextel, passavam um mosquito na frente do parabris do cara, o cara me chamava o Nextel. Ó, Scott. Não era, não dava um bi, sabe? Ó, tem um caminhão que furou o pneu. Cara, não sou de nada disso, não, mas o cara me ligava pra tudo. Não sou borracheiro. Aí tava lá, ó, não chegou o concreto, a bomba quebrou. Cara, ó, posso falar pra você? O mercado financeiro é light, perde concreto. Se tá você de casa aí que já foi, já operou com, já trabalhou com concreteira ou mexe com a construção civil, você sabe que o dia de concretagem é o dia que você não tem paz. Pensa o cara, tipo assim, cara, eu botava no mês básico 3.500, 4.000 caminhão por mês na rua, na grande São Paulo. E o concreto, você carrega ele, em 3 horas, se não descarregou, velho, endureceu, velho. Irmão, você acha que é o quê? Acabou, né? Pô, meu irmão, é uma opção, é uma opção com vencimento de 3 horas, velho. Se não for pro seu lado, stop. Aí o caminhão no outro dia não vai pra rua, porque vai ter que quebrar tudo e às vezes perde o caminhão inteiro, custa 500 mil aquilo lá. Você é doido. Então assim, cara, é essa loucura. Eu acho que assim, pô, Scott, o que você acha? Mercado financeiro é estressante? concreto, irmão. Não sabe, porque assim, é das 5 da manhã, meia-noite, uma hora, aqui em São Paulo, você só abre de madrugada. Nossa, deu milívio, cara. É isso. Você tá doido. E um dia marcante de gain? Um dia marcante de gain, cara, uma vez eu peguei no milho, cara. Cabuloso. É, comote é bom de operar. Não, assim, milho e petro, assim, foram os trades que assim, porrada. Comote é bom de operar, né, velho? No milho eu tava, legal, assim, 10 contratos de milho, compradaço, o negócio só indo pro lado. Comecei a fazer conta, eu falei, caraca, maior trade da minha vida. Boa. Aqui, price action. De Albrooks ou? Albrooks. Cara, eu sou burro, velho. Pra mim é, é mais simples, tá? Eu acho que sim, pô, ele é colega da minha esposa, ele é oftalmo também, mas, cara, eu sou simples. Eu não gosto de dar outros nomes pras coisas, a minha escola é mais o simples, o básico, o meu é preto no branco. Cara, simples. O simples pra mim funciona. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Todo influencer opera bem. Sim. Sim. Sim, opera bem. Ele compra bem, não quer dizer se ele gera bem o risco. A pergunta é a afirmação, sim. Não, mas gestão de risco não tem nada a ver com operar, não? Operar operacionalmente, comprar e vender. Não, não vai. Ah, o cara querendo fugir da... Vai te fuder, mano. Vai te fuder, caralho. Porra. Sim, opera bem. Ah, tá bom. Vou mudar aqui, só pra te fuder. Peraí, você vai responder esse negócio direito. O trader que não estopa é? Maluco. Quem é o galã do mercado financeiro? Galã do mercado financeiro? É. De Bex. Ai, gente boa. Lá vem o Vasco, essa cara não, mano. O quê, mano? Não, 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 não. Já mudou a pergunta, o que você vai falar aí agora, velho? Essa carinha. Não, o quê? Eu não falei nada. Então vai, vai. Quem é a musa? Ah, aí você me lascou, velho. Por quê? A musa do mercado financeiro? É, ué. Ah, velho. Essa aí mesmo que passa na sua cabeça aí agora que você não quer falar. Não, não. Quem que é? Não sei, velho. Só tem mulher feia? Não. Mas a musa... Não, mas aqui... É a Pan, velho. A musa pode ser de inteligência também. Não, é a Pan, velho. No trade é a Pan. Pan? Pan. Eu gosto do operacional dela, cara. É a Pan, velho. Brasil? Cara, meu país, minha paixão. Rio de Janeiro, uma bosta. Rio de Janeiro? Tô brincando, cara. Cara, você acredita que eu não gostava, você sabe que eu não gostava do Rio até há pouco tempo. Agora você gosta. É foda, velho. O cara mora na Barra, no Leblon. Eu queria ver ele morar lá no centro de Rio de Janeiro. Eu queria ver você morar no... Cara, você olha pra... É o estado mais lindo do Rio, cara. É o estado mais lindo do Brasil. Não, lá é bonito mesmo. Não, é o estado. Você pode pegar Angra, Paraty, Mangaratiba, Búzios, Cabo Frio. Tem lá Terezópolis também? Tem também, é legal. Lembra um pouco o campo de Jordão. E Taipava. Taipava, bom também. Mas só falando aqui, a capital, cara. Paraty, Angra, Mangaratiba, Búzios, Grande. É o lugar mais lindo do mundo. Tá. Incomparável. Beleza. Ô, Cariocada, um beijo, hein? Quem tá vendo que me conhece há muito tempo, fala assim, ele não tá elogiado no Rio de Janeiro, mano. Todo dia eu queria mudar. Voltar pra São Paulo. Todos os dias. Mas lá é... É foda. Ó, cidade não faz frio. Não faz frio. Tá menos perigoso que São Paulo. Todo dia que alguém aqui é assaltado aqui na Zona Sul, cara. Em São Paulo. Ah, não. Aí você brincou. Não, te juro. Tô falando de assalto na rua. Assalto do Mão Arbada. O nego... Ó, tem um colega nosso. Ontem foi roubado no carro. Ah, não. Colega foi sequestrado. E aí? Não vejo ninguém lá acontecendo isso. Você vai falar que lá... Ah, pelo amor de Deus. Ah, não, mano. Você tá... Pelo amor de Deus. Você começou bem esse podcast. Você tá terminando. Para, mano. Não, é sério, cara. Você ia falar que é lá menos perigoso que São Paulo. Cara, tô falando... Não, foi o que você falou. Tá gravado. Sim, tô falando. Zona Sul com Zona Sul de São Paulo, tá? O que você vê acontecendo nos bares em São Paulo aqui? O cara vem, enfia o cano na cara dentro do bar para tomar o amor do cara. Agora tá acontecendo mesmo. Então, a Zona Sul de São Paulo... Zona Sul com Zona Sul, tá? Cara, é muito diferente. A Zona Sul do Rio de Janeiro é uma bolha. Não, é mesmo. É uma bolha. Não é o Rio de Janeiro. Não, é outra coisa. É mesmo. Tá, então, assim... Cara, vamos tomar cuidado. Eu vejo uma disputa entre São Paulo e Rio. O Rio quer falar mal de São Paulo. O São Paulo quer falar mal do Rio. Não, eu não vejo disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não, assim, você vê nas notícias e tal. É, porque não tem como se comparar a Ferrari com o Fusca, mano. Não tem. Esquece. Não, aqui é a Ferrari, mano. Então, não tem disputa entre São Paulo, você tá doido? Não, de violência eu falo, sabe? É. Cara, não tem como se comparar com São Paulo. São Paulo é outro mundo. E a hora que eu não moro aqui mais, né? Eu sim. Eu tô no interior. Não, São Paulo está de São Paulo pra se viver. É bom pra caramba. Bom pra cacete. É, bom pra cacete. Você tem várias zonas fãs. Nós vamos sair daqui já, já. É top. E o trânsito? Mano, você é top. Nossa, mano. Eu nem lembrei disso, cara. Você não anda, você não anda. Boa sorte, você vai ver. Nossa senhora. É triste. Truco? Cerveja? Gosto ou churrasco? Muito. Churrasco. Churrasco? Tá certo. Por que churrasco? Como é bom demais, né, velho? Não, é porque no churrasco tem truco cerveja, mano. Ah, isso. Esse aqui é o único... Esse eu já caí, já vi você fazendo perguntando. Esse aqui é a única resposta certa. E quem trouxe essa resposta certa foi a pança, acredita? Não, ela é foda, tá vendo? Ela é musa, velho. Cachaceira pra galera aí. Ela é a musa, ela é a musa. Jovens, nós vamos chegando no final do episódio aqui. Caramba, meu negócio travou aqui. Vamos chegando no final do episódio. Não dá pra ficar apertando o cara demais aqui, porque já tem duas horas nós estamos aqui. Quanto tempo tem aí? O que é isso, mano? Tem duas horas, duas horas. Então, assim, não dá. Depois a gente dá pra fazer parte dois, parte três, etc. Enfim. Deixa nos comentários o que você achou do episódio. Tem alguma perguntinha que você queria ter feito? Eu sei que tem. Tem umas também que eu queria ter feito pra ele, porque o cara tá lá dentro. Então, ele acompanha quase todos os traders do grupo inteiro, sabe? Ele vê cada coisa, deve ver cada coisa bizarra, assim, que a gente fica doido pra ver, né? Porque nós é Maria Fifi, né? Não? A rádio patroa. Você é a maior Maria Fifi do mercado brasileiro. É, mas eu sou doidinho pra chegar aqui e falar, ô, conta pra mim aí, e aí, velho? Fala aí, né? Mas, na medida do possível, né? Acho que o episódio ficou excelente. Se você não conhece o Scott, aonde conhece o Scott, cara? Aonde que acompanha o Scott? Tem canal no YouTube, Instagram? O que que é? Para lá, arroba Scott Caio. Tem lá, tem o meu link. Tem todos os meus links. Scott com dois T. S-C-O-T-T-E. Nossa, é. É E de inteligente. Aí, tá bom. É inteligente. É inteligente, tá bom. Beleza. Scott Caio, Scott com dois T's. E E no final. E E no final. Caio. Tá lá, tem tudo. Tudo nos meus links lá que eu falo. Tenho postado bastante coisa lá, hoje em dia. Boa. Cara, tenho feito questão de botar mais essa cara. Não, cara, acho que isso é muito legal. Seedbacks que a gente recebe da galera, que a gente vai ajudando ali. Cara, acho que o que eu vejo hoje, o que eu faço no meu Instagram e o que eu vejo você, por exemplo, também fazendo. Cara, a gente entrega um conteúdo muito melhor que muito curso aí. Ah não, isso é. Então, enfim, a gente tenta fazer, cara, entregar quase 100% do que a gente sabe. Boa. E é isso que a gente vai fazendo, escrever essa história ao longo dos anos. E é isso. Boa. Deixa nos comentários aqui o que você achou. Gostou dele? Achou ruim? Chato pra caralho? Muito legal? Enfim, segue ele. Se inscreve no nosso canal também. Se inscreve aqui, cara. É muito importante você se inscrever. Deixa o like também. Ativa o sininho pra receber os cortes desse cidadão aqui, inclusive. E de outros também que vão vir em seguida. Esse host que vos fala, ignorante, arroba Vasco Mamed. Agora não tem jeito de ser errado, velho. Agora eu sou verificado. O Mark deixou nós pagar 60 reais pra ser verificado agora. Acabou os fakes. Agora segura o Vasco. Os fakes sumiu, mano. É mesmo? É, eu tenho vários, mano. Os fakes sumiu. Graças a Deus sumiu porque tinha gente que quase mandava dinheiro pros caras mesmo. Mandava 10 mil, 5 mil. Ah, eu só ia mandar 5, ia mandar 10. Não, esse denuncio... Não, o Instagram fala não tem nada de errado, não. Tudo certo. O cara só botou todas as fotos no mesmo dia. Eu ia repetir só uma rede social do cara. É só eu falando que tem um cara passando por mim e a família. É, sou eu que fiz aquilo. É isso. Fiz vários... Fica de olho. Tem muita novidade vindo aí, viu? Se você soubesse o que eu sei. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu.